A gente vai suspender para a TV a transmissão dessa audiência pública da Comissão de Educação, mas você pode continuar acompanhando no portal da Assembleia, almg.gov.br, ou também no YouTube, porque agora, para a TV, nós passamos a transmitir a reunião extraordinária de plenário da manhã desta quarta-feira, na pauta 19 projetos de lei, sendo 5 deles em segundo turno. Alguns destaques aqui, o projeto que cria o programa de enfrentamento ao assédio e violência política contra a mulher, e o que determina a divulgação da lista suja pelo Estado, com os nomes de pessoas e empresas que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo. Nesse momento, está sendo feita a leitura da ata da reunião anterior pela deputada Andréia de Jesus. A reunião foi aberta pela deputada Leninha. Vamos acompanhar. Deputada Leninha, às 14 horas e 14 minutos, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. Comparece a deputada Leninha, o deputado Elismar Prado, segundo secretário ad-hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro secretário, lê a correspondência constante das mensagens de número 51 a 53 e 65 de 2023, encaminhando os convênios que especificam sobre benefícios fiscais relativos ao ICMS, celebrados no âmbito do CONVAS, as indicações de número 1 a 4 de 2023, o projeto de lei de número 1.295 de 2023, as indicações de número 5 a 12 de 2023, respectivamente, do governador do Estado e de ofícios. Isso posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados o projeto de lei complementar de número 31 a 32 de 2023, projeto de lei de número 1.175, 1.200 a 1.209, 1.211 a 1.239, 1.241 a 1.247, 1.249, 1.251, 1.253 a 1.255, 1.257, 1.259, 1.260, 1.262 a 1.268, 2.023. Os requerimentos de número 1.299, 3.035, 3.046 a 3.055, 3.057 a 3.061, 3.063 a 3.066, 3.068 a 3.073, 3.075, 3.076 a 3.077, 3.209, 3.271 a 3.273, 3.276 a 3.284, 3.287 a 3.290, 3.294 a 3.299, 3.301 a 3.303, 3.305 a 3.311, 3.315 a 3.367, 3.370 a 3.372 e 3.374 a 3.385, 3.385 de 2023, deixando de ser recebido nos termos do inciso 3º do artigo 173 do regimento interno, o requerimento de número 3.275 de 2023. São também encaminhados à presidência a comunicação das comissões de transporte, direitos humanos, cultura e agropecuária, a seguir à presidência, determina que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento da irmã Neuza Francisca, após o que suscita a questão de ordem, o deputado Leleco Pimentel, após a homenagem póstuma, suscita a questão de ordem, o deputado Roberto Andrade, profere em discurso a deputada Maria Clara Marra, os deputados Arnaldo Silva, Cristiano Silveira, Leleco Pimentel. Então, esgotado o prazo destinado a essa parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidenta informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos de número 2.990, 3.277, 3.279, 3.296, 3.297, 3.299, 3.301, 3.305, 3.308, 3.310, 3.315, 3.316, 3.319, 3.221 a 3.228, 3.331 a 3.337, 3.339 a 3.345, 3.347 a 3.352, 3.354 a 3.357, 3.359, 3.360, 3.364 a 3.364 a 3.367, 3.374 a 3.376 de 2023. Da ciência das comunicações, hoje apresentadas, deferem, cada uma por sua vez, os requerimentos de número. 3.303, 3.318, 3.346 a 3.055, 3.057 a 3.061, 3.063 a 3.066, 3.068 a 3.073, 3.075, 3.076, 3.209 e 3.177 de 2023. Profere decisões. 4. Informando ao plenário que, com a retirada de tramitação do projeto de lei de número 1.071 de 2015, o projeto de lei de número 1.172 de 2023 passa a tramitar nos termos da decisão normativa da presidência de número 23. Encaminha o projeto de número 1.172 de 2023 às comissões de justiça e segurança pública, da administração pública, da fiscalização financeira para aparecer, reformando o despacho anterior e determinando que o projeto de lei de número 1.637 de 2015 seja redistribuído à comissão de administração em razão da natureza da matéria, ficando mantidas a distribuição e a comissão de justiça e os demais atos processuais praticados até o momento, determina a anexação dos projetos de lei de número 3.757 de 2022 e 5.241 de 2018, tendo em vista o desarquivamento destes aos projetos de número 733 de 2023 e 5.247 de 2018. Respectivamente, nos termos do parágrafo 2º, artigo 133 do Regimento Interno, nesse passo, suscitam questões de ordem os deputados Bruno Engler, Eduardo Azevedo, Caporezo, deputada Macaé Evaristo, estão solicitando o encerramento da reunião por falta de número regimental, Isto posto, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os deputados e deputadas para extraordinária de amanhã, dia 30, às 10 horas, nos termos do edital de convocação, para ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada, levanta-se a reunião. Essa é a ata, presidenta. Obrigada, deputada Andréa de Jesus. Em discussão, a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Na oportunidade, queria agradecer os professores, a gestão e, principalmente, os alunos do 6º ano do Colégio Santa Maria de Belo Horizonte. Sejam bem-vindos a essa casa, voltem outras vezes, sintam o nosso abraço, o nosso afeto. Estamos aqui para fortalecer a democracia e que vocês se inspirem nesse ambiente para serem cidadãos de bem, da prática da boa política. Um grande abraço aos alunos do 6º ano do Colégio Santa Maria de Belo Horizonte. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a primeira fase da segunda parte da reunião com a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. A presidência suspende o trabalho, os trabalhos para entendimentos. A transmissão dessa audiência da Comissão de Saúde, que continua no nosso portal almg.gov.br e também suspender pela TV a transmissão dessa audiência pública da Comissão de Saúde, que continua no portal e também no YouTube. Voltamos aqui ao vivo para o plenário, onde o presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite, reabriu a audiência extraordinária desta manhã. Opinou pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da Comissão de Justiça. Emendado em plenário, voltou ao projeto à Comissão de Direitos da Mulher, que opina pela rejeição da emenda número 1. Com a palavra, para encaminhar este projeto, deputada Lohana. Bom dia, presidente. Bom dia aos colegas dessa casa, a todos os servidores que tornam essa reunião possível na manhã de hoje, ao público que nos assiste, e a todos os interessados em pautar os assuntos que realmente importam para Minas Gerais aqui na Assembleia de Minas. Presidente, eu começo a minha fala dizendo que a gente vai voltar num assunto de mais de 3 mil anos. Portanto, vai ser uma fala um pouco longa e, muito provavelmente, eu vou precisar da atenção de quem quiser prestar atenção e ouvir um pouco do que a gente está falando. Um pouco do que eu vou dizer aqui hoje foi inspirado em dois livros, Mulheres, Cultura e Política, da Angela Davis, e o livro Mulheres e Poder, um manifesto da Mary Beard. Quando a gente está falando do início da tradição da literatura ocidental e do primeiro registro que existe escrito para mandar uma mulher calar a boca, a gente lembra do texto da Odisseia. O texto da Odisseia é escrito por Homero, escrito há mais de 3 mil anos. E, hoje em dia, quando a gente pensa no texto da Odisseia, deputada Bela, quando a gente pensa naquilo que é ensinado nas escolas, quando a gente está falando da literatura daquela época, a gente pensa na história do Ulisses e em tudo o que ele viveu, todas as aventuras que ele viveu na Guerra de Troia. Mas, quando a gente está falando da Odisseia, a gente também está falando da história de Telemaco, que é filho de Penélope e filho de Ulisses. Em Odisseia, ele também narra a história do seu crescimento, do seu amadurecimento e de como ele se tornou homem. Tem uma cena, Leninha, que é descrita no livro em que a Penélope desce as escadas e vai até o salão do palácio, onde está rolando uma apresentação musical. E a apresentação musical é sobre as dificuldades encontradas pelos guerreiros e os heróis da época para voltarem para casa depois da guerra. A música não estava agradando a Penélope e ela pediu que a música fosse trocada. Nesse momento, o filho, Telemaco, interveio e pediu que ela retornasse aos seus aposentos, voltasse para o Tear, voltasse para a Roca, voltasse para os afazeres domésticos. E ele disse também que os discursos são coisas que pertencem aos homens e que naquela casa, então, os discursos são coisas que pertencem a ele, já que ele é o poder masculino dentro de casa. Naquela época, deputada Macaé, as vozes femininas não eram ouvidas no espaço público. As ruas não pertenciam às nós, mulheres. E uma das formas mais claras de dizer isso era quando a gente observava que as ruas não tinham nem banheiro feminino. Todos os banheiros pertenciam aos homens. E toda essa longa discussão que tem se tido nos últimos anos sobre banheiro para um ou para outro mostra muito bem que essa não é uma discussão pequena. Ter banheiro ou não quer dizer se aquela pessoa pode ou não ocupar aquele espaço. Não havia banheiro feminino público porque o espaço público não era lugar de mulher. Quando eu estou falando sobre tudo isso, sobre a urgência que aqueles homens tinham de cercear o discurso e o direito à voz das mulheres, a gente percebe que isso é muito maior do que o que eu estou falando hoje. Essa mudez que foi imposta a nós, mulheres, não se trata apenas de cercear a gente em tudo aquilo que envolve o mundo público. É sobre algo muito maior. É sobre algo mais antigo e mais remoto. O direito ao discurso, a fala público, o pronunciamento, tudo isso está historicamente ligado a tornar-se homem. A oratória, então, não era só uma coisa que era proibida para as mulheres. Era uma das práticas e uma das habilidades que definiam o masculino enquanto gênero. Tornar-se homem, então, era ter o direito de reivindicar a fala. Tinha um famoso chavão da Roma Antiga que definia o homem comum como vir bônus de cem de peritos. Homem de bem, perito na fala. Então, uma mulher que falasse em público não era, por definição, uma mulher. E aí eu busco na memória de vocês, colegas, deputado Ricardo Campos, a memória da medusa. A medusa que era um dos maiores e mais antigos símbolos do poder ilegítimo da mulher. A medusa que gerava medo especialmente nos homens e nos homens que tinham a ousadia de olhar para essa mulher. Quando a gente pega a saga de Perseu e Perseu buscando destruir a medusa, a gente percebe que essa foi uma implícita afirmação do poder do homem, onde a dominação e o poder, que são legítimos do homem, foram violentamente reafirmados contra o poder ilegítimo da mulher. A história e a humanidade caminharam, mas a representação da mulher que ousa utilizar o discurso, essa transgressora, continua semelhante. Em sete dias, colegas, sete parlamentares foram ameaçadas e eu fui uma delas. Em um longo e-mail, li detalhes sobre como planejam o meu estupro e a minha morte. Li também sobre como está planejado me alimentar com restos de comida mastigados e como está planejado matar minha sede com urina. Li ao final uma frase que determina de forma sintomática que essa ameaça não é sobre violência de gênero apenas, é violência política de gênero. Eu juro que vou vingar todo homem que teve o desprazer de ser governado por uma vagabunda ordinária feito você. E eu peço desculpas ao presidente por usar essas palavras aqui, mas foram as palavras que foram usadas contra mim. Com tudo o que aconteceu, procurei a Polícia Civil e Militar de Minas Gerais e após dias de demora e omissão do governo de Minas em relação à escolta solicitada por outra amiga parlamentar, nossa proteção foi finalmente permitida. Havia o argumento de que estavam sendo feitas apurações técnicas para verificar a real necessidade de escolta. E é preciso ressaltar que dentro da Assembleia de Minas recebemos todo o apoio e suporte necessários da força policial que está sob o comando do nosso presidente, o deputado Tadeu, a Polícia Legislativa. Antes que alguém tente divagar sobre a hipocrisia da esquerda que detesta a polícia, mas que quando se sente ameaçada recorre a ela, cabe dizer que todos do bloco Democracia e Luta ficaram ao lado da Polícia Militar, Civil e Penal, em todas as suas reivindicações aqui na casa. Ficamos ao lado da polícia na luta pela recomposição, na luta pelas nomeações, na luta por mais concurso público e há que se dizer que vez ou outra deputados que utilizam da farda para angariar votos não fizeram a mesma luta, mas a gente fez. Sobre nossas ameaças, enquanto as recebemos e elas continuam a ser produzidas em sites na internet, onde dividem espaço com pedofilia, zoofilia, feminicídio e necrofilia, andamos escoltadas pela Polícia Militar e aguardamos a devida investigação da Polícia Civil. E eu digo aqui de público da responsabilidade que a doutora Letícia tem em fazer com que a Polícia Civil leve esse assunto a sério. Cabe ressaltar que, salvo engano, essa não é a primeira ameaça que nenhuma de nós sofre. E parece que em Minas Gerais agir como telêmaco tentando silenciar as mulheres ou tentar ser Perseu ameaçando-as de morte aparentemente não traz grandes ameaças. Tem gente falando, deputada Bela, que essa é uma questão ideológica contra a esquerda. É preciso dizer que não é, deputado Tadeu, porque há nessa casa aqui homens de esquerda, parlamentares de esquerda que não foram ameaçados. Essa é uma questão de gênero, estritamente de gênero e isso precisa ser pontuado. Apesar disso, eu sigo confiando na Polícia Civil e faço aqui o apelo público, ciente do efetivo defasado e da sobrecarga dos profissionais, que as investigações levem a sério as ameaças que sofremos. Afinal, não queremos ser o Estado que produz Marielle e que coloca sobre o colo do governador as consequências da inoperância e do descaso com a vida de mulheres parlamentares ou não. A maior parte das mulheres é mineira, o que mostra que, com clareza, um movimento de afunilamento do ódio e do extremismo, que está com seus canhões mais do que nunca virados para Minas Gerais. Recentemente, o Senado fez um levantamento de informações sobre a percepção da população brasileira em relação à violência política de gênero. E é importante dizer que 37% dos entrevistados afirmam que as mulheres representam muito bem a população, apesar do número de mulheres não ser suficiente. Ou seja, nós somos poucas, mas nós somos boas de serviço. Há, sim, uma violência política contra a mulher hoje, feita para que nós não tenhamos voz e veias necessárias para atuar politicamente. Um silenciamento, um cerceamento, uma alimentação antiga, injusta, inconstitucional, ilegal, imoral e, portanto, indefensável e que precisa ser modificada com urgência. Por isso, está em pauta hoje o projeto 2309 da deputada Andréa Jesus, para finalizar, presidente, e de outras colegas parlamentares, que trata justamente sobre a violência política de gênero e a nossa proteção. É urgente e necessário aprovar hoje aqui na casa esse projeto em primeiro turno. É urgente pela vereadora Isa, é urgente pela vereadora Cida, é urgente pela deputada Bela, é urgente pela deputada Andréa, é urgente pela minha vida, e é urgente por todas as outras parlamentares que são e foram ameaçadas na história da política de Minas Gerais por serem transgressoras e ousarem ocupar o direito à fala, o direito ao discurso e o dever de representar a população desse Estado, que ainda precisa caminhar tanto quando a gente fala de respeito às nossas mulheres. Peço, então, que esse projeto não apenas seja aprovado, peço que ele seja abraçado por cada uma e cada um de nós como um sinônimo de que Minas Gerais, presidente, não se curva ao machismo, à misoginia, ao ódio e à perseguição de suas mulheres. Para fechar, presidente, é importante dizer que nos últimos dias eu recebi uma ligação que me deixou no mínimo aflita, uma ligação de uma amiga que está com um inquérito instaurado contra um ex-namorado que está ameaçando e a perseguindo. e ela me disse assim, Lohana, se não respeitam e não resolvem nem quando uma deputada é ameaçada, isso desmotiva a gente demais de acreditar na justiça. Passo uma mensagem, presidente, passo uma mensagem para todos os homens violentos de Minas Gerais, quando nem mesmo mulheres em espaço de poder têm sua segurança garantida, passo uma mensagem para a mulher na periferia, para a mulher na zona rural, para a mulher que finalmente tomou coragem e saiu de um relacionamento abusivo. Uma mensagem muito clara de que se mulheres, mesmo em espaço de poder, não têm ação do setor público para protegê-las e punir os bandidos que as perseguem, o que será da mulher que não tem esses instrumentos? Então, eu peço o voto favorável ao projeto hoje e peço também, presidente, que os colegas que discordam façam isso com argumentos e não utilizando de bravatas ideológicas. Obrigada. Obrigado, deputada Lohana, com a palavra para encaminhar esse projeto. deputada Ana Paula Siqueira. Bom dia, presidente, bom dia, presidenta Leninha, caros colegas deputados, colegas deputadas, toda a população de Minas Gerais que nos acompanha nesta manhã, servidores aqui no plenário e, especialmente, todas as mulheres do Brasil, todas as mulheres de Minas Gerais, todas as vereadoras, vice-prefeitas, prefeitas, deputadas, estaduais, federais, senadoras. Nós estamos falando aqui, gente, de um projeto extremamente importante para o atual contexto da política brasileira. brasileira, bom seria se não tivéssemos que estar aqui discutindo violência política de gênero contra nós e assédio. Essa é a grande verdade. Infelizmente, a política, que é o espaço de definir, de decidir sobre as políticas públicas que vai interferir na vida das pessoas, ela é também palco de violência, mas não é qualquer tipo de violência. É uma violência direcionada a nós, mulheres, que estamos aqui representando cerca de 52% da nossa população, porque esse é o percentual que significa as mulheres hoje na sociedade. Então, quando qualquer uma de nós está em situação de violência, pelo simples fato de ser mulher e de estar na política, isso afeta individualmente a vida de cada uma, como bem disse aqui a deputada Lohana. Isso afeta a família de muitas de nós, como tem acontecido com a vereadora Isa, que covardemente, além de receber ameaças a si, recebe ameaça contra a sua filha, uma criança de três anos de idade. Mas quando tudo isso acontece, senhoras e senhores, quem mais sofre é a democracia, porque essa violência é uma tentativa de silenciar vozes que por muito tempo não ocuparam esse espaço ou não conseguiram ecoar a verdadeira necessidade da nossa população. Então, estar aqui hoje discutindo esse projeto, que é um projeto de autoria de quatro mulheres aqui da casa, deputada Andréia de Jesus, deputada Leninha, deputada Ana Paula Siqueira, deputada Beatriz Serqueira, que no ano de 2020 apresentou essa proposta que cria o programa de enfrentamento e assédio contra a violência política contra as mulheres. Esse projeto é necessário. Temos aqui na casa hoje, infelizmente, três colegas deputadas que estão sendo escoltadas pelo serviço de polícia e de inteligência da casa. Isso é uma vergonha, porque nós deveríamos estar aqui transitando pelas cidades, pelos municípios, pelas instituições, pelos órgãos, com a mesma liberdade que os agressores e que os homens que nos violentam têm. É um absurdo a gente ter que subir aqui à tribuna para fazer tão consistentemente a defesa de um projeto óbvio e necessário, para trazer aqui a realidade do que se configura violência política de gênero. E é preciso destacar que o projeto traz um artigo, que é o artigo terceiro, que traz a descrição do que se configura violência política de gênero. Para quem não sabe, assediar, constranger, humilhar ou ameaçar por qualquer meio candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, com a finalidade de impedir ou dificultar sua campanha eleitoral ou desempenho do seu mandato eletivo. Depreciar candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato efetivo, pela simples condição de ser mulher. Perpetrar agressões físicas, verbais ou psicológicas. Praticar difamação, calúnia, injúria ou qualquer manifestação que rebaixe a mulher no seu desempenho e suas atividades políticas, com base em estereótipo de gênero, com o propósito de minar a sua imagem pública ou prejudicar o exercício de seus direitos políticos. Promover aproximações de natureza sexual ou contato sexual não concedido, ato ou falas de natureza sexual que causem constrangimento no ambiente em que a mulher desenvolve suas atividades políticas, com o propósito ou resultado de prejudicar sua atuação no exercício dos seus direitos políticos. Ameaçar, intimidar ou incitar a violência contra a mulher ou contra os seus familiares em razão de sua atuação política. Discriminar a mulher no exercício dos seus direitos políticos por estar grávida no puerpério ou em licença maternidade. Realizar atos que prejudiquem a campanha eleitoral de candidatas, impedindo que a competição eleitoral transcorra em condições de igualdade. Impedir, por qualquer meio, mulheres eleitas de exercerem suas prerrogativas parlamentares em igualdade de condições com os homens ou procurar restringir o uso da palavra em conformidade com regulamentos estabelecidos em razão da sua condição de ser mulher. Impor a mulher, por estereótipo de gênero, interseccionado ou raça, cor, etnia, classe social, orientação sexual e ou religiosidade, a realização de atividades e tarefas não relacionadas com as atribuições de seu cargo. Esses são, gente, os elementos trazidos nesse projeto de lei número 2309 de 2020, que configura a violência política contra a mulher. E eu posso afirmar aqui que, lendo com atenção esses pontos, a maioria das mulheres que aqui estão no parlamento já passou por alguma dessas situações. E nós não queremos e não podemos permitir que nenhuma de nós permaneça em situação de violência ou que aconteça com qualquer uma de outra, de outra forma. Então, presidente, eu quero aqui encaminhar a votação, sim, nesse projeto, em primeiro turno, para que nós possamos dar uma resposta à nossa sociedade, para que não estejamos aqui fingindo que essas coisas não acontecem e que não perturba e que não ameaça a democracia. Está mais do que na hora da Assembleia Legislativa de Minas Gerais dar um basta com a aprovação de um projeto que visa trazer dignidade, respeito e promover a atuação das mulheres na política. Esta casa, senhoras e senhores, que é protagonista na atuação das mulheres no parlamento, exemplo para o Brasil. A nossa Assembleia tem mulheres combativas comprometidas com a promoção da nossa sociedade, vários dos projetos de leis que aqui são apresentados e trabalhados, são copiados nos municípios e nas demais casas legislativas do Brasil. Então, nós precisamos dar uma resposta assertiva e dizer não contra a violência política de gênero, que também acontece aqui na Assembleia. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputada Ana Paula, com a palavra para encaminhar esse projeto. Deputado Coronel Sandro. Enquanto o deputado Coronel se dirige à tribuna, quero agradecer a presença dos alunos do sexto ano do Colégio Santa Maria, que se fazem presentes visitando esta casa, este parlamento. Sejam bem-vindos e bem-vindas à Assembleia de Minas. Senhor presidente, bom dia, caros colegas, bom dia. Eu venho aqui à tribuna para encaminhar a votação contrária ao projeto de lei 2309 de 2020, que trata da violência política contra a mulher. Primeiro, porque esse projeto e projetos dessa natureza, eles buscam disseminar a discórdia e a divisão, e, nesse caso específico, entre homens e mulheres. Dito aqui nessa tribuna que 52% da população brasileira é de mulher, e, quando tem um projeto que protege a maioria, não é minoria, significa que 48% ficam desprotegidos. Mas é importante também salientar que nós não concordamos com nenhum tipo de violência contra a mulher. E eu quero parabenizar a ação institucional do Estado, que colocou sob proteção as três deputadas que estão ameaçadas, como já foi aqui declarado. Tem o nosso apoio, e qualquer violência contra a mulher, contra homens, devem ser punidas com o máximo rigor da lei. Entretanto, utilizar esse argumento para atingir outros objetivos, e é isso que eu quero que fique bem claro aqui, eu não acho que seja correto e caracteriza, em tese, até uma desonestidade intelectual. Porque o que se procura combater com esse projeto de lei não se combate. E o fato de que as exemplificações, as tipificações que constam ali, elas são muito genéricas, possibilitam que, no futuro, ou até mesmo no momento atual, façam-se interpretações desfavoráveis àqueles que, eventualmente, exercendo o mandato aqui nessa Casa, venham a discordar de uma parlamentar do sexo feminino, por exemplo, na defesa de uma ideia ou na defesa de um projeto. Como ele é interpretativo, a fala de um deputado ou um debate mais acalorado ou uma crítica, ela pode colocar aquele deputado que fez essa crítica em situação de estar descumprindo a lei. É isso que nós combatemos. Por isso que, quando esse projeto foi pautado a primeira vez aqui nessa Casa, ao lado de mais, salvo engano, 12 ou 14 deputados, nós apresentamos uma emenda para suprimir o artigo 3º do substitutivo número 1 que vai à votação. Exatamente pelo fato de que esse artigo, o projeto em si, ele é muito danoso, ele fere a proporcionalidade, ele fere a igualdade entre homens e mulheres e, acima de tudo, ele coloca mais ainda em situação de hipossuficiência pessoas, homens, que deveriam ter os mesmos direitos aqui dentro desse parlamento. Então, eu peço aos nobres colegas que avaliem bem o que estão aprovando aqui hoje, se é que vão aprovar, porque o meu encaminhamento é para a votação contrária, porque quando se coloca na lei que qualquer crítica, qualquer debate acalorado, qualquer posição contrária a uma ação de uma mulher em campanha ou aqui no parlamento que ela faz em defesa daquilo que é presente e a gente se contrapõe à ideia, pode ser caracterizada como uma ofensa à lei. E aí eu lembro, caros colegas, deputado Eduardo Azevedo, que existe no país uma lei de improbidade que diz lá que o descumprimento de lei caracteriza improbidade, que pode sujeitar o agente público a perda inclusive da função pública, o que inclui mandato. E se alguém que vai interpretar essa lei ao aplicá-la, ele pode entender que essa crítica ao projeto da deputada, à ideia que a deputada defende, caracteriza uma violência contra a mulher, feriu a lei, enquadra-se na lei de improbidade, portanto, ele está sujeito a uma ação de improbidade que, dentre outras penas, prevê a perda do mandato. E aqui dentro mesmo, nessa casa, hoje talvez não, mas imagine no futuro, se a gente, de direita, constrói uma maioria ideológica aqui dentro, a gente pode ter um entendimento no futuro de que uma ofensa, ou uma ofensa não, essa é clara, que não é onde há consenso, mas uma crítica a uma ideia de uma deputada de direita pode caracterizar a ofensa à lei e nós podemos levar esse parlamentar ao Conselho de Ética e caçar o mandato dele pela interpretação, porque nós temos maioria política e, assim, da mesma maneira, se houver uma maioria ideológica de esquerda aqui dentro. Essa eu tenho certeza que, se acontece comigo, eu seria caçado imediatamente por essa maioria de esquerda. Então, o que nós queremos combater é que não se faça uma legislação que tenha, eu vou chamar de tipo aqui, mas não é um tipo penal, vamos dizer que é um tipo administrativo, abertos, que possam ensejar interpretação de acordo, como diz meu amigo João Vítor Xavier, de acordo com a experiência de vida da pessoa que vai aplicar aquela lei. E, por isso, eu peço aos nobres deputados e deputadas, principalmente àqueles que assinaram a emenda número 1, vou citar aqui, deputado Leandro Genaro, Sargento Rodrigues, Noraldino Júnior, Eduardo Azevedo, delegada Sheila, Caporezo, Zé LaViola, Bruno Engler, Alê Portela, Gustavo Santana, Charles Santos, Chiara Biondini, enfim, todos esses deputados que votem contra essa lei porque ela é nefasta, ela coloca em risco o exercício do mandato parlamentar para o deputado do sexo masculino. E ela cria, mais ainda e amplia, a situação de hipossuficiência jurídica dos homens em relação às mulheres na sociedade brasileira atualmente. E peço também a todos os deputados que acreditam que todos nós, aqui nesse parlamento, temos direitos e deveres iguais, que rechacem e não votem a favor, que votem contra o projeto de lei 2309-2309 para que a gente não permita que isso aconteça aqui em Minas Gerais e que os nossos mandatos fiquem em xeque. E não é só aqui dentro, não, porque a proposta de lei, ela é interessante, olha o que ela diz no artigo 3º, configura violência política contra a mulher, entre outros, assediar, constranger, humilhar ou ameaçar por qualquer meio, candidata a cargo eletivo, por que não o candidato? O candidato, então, pode ser alvo de crime, de ameaça, de constrangimento? Então, tudo bem. É no exercício do mandato, abrangendo também a participação em partidos e associações, até dentro de uma associação aí no 3º setor. Se um homem discordar de uma chapa lá encabeçada ou que tenha mulheres participando pelas ideias, ele está cometendo violência política contra a mulher. Então, é um absurdo essa lei que estão querendo aprovar aqui. Tem mais uma, olha aqui, depreciar candidato a cargo eletivo. Está até escrito aqui, candidato, é usar a linguagem neutra? Não, acho que foi um erro, eu acredito que tenha sido. Já vou encerrar, senhor presidente. Vamos lá, o que é depreciar? depreciar uma coisa que pode ser depreciativo no meu entendimento, não é no entendimento da deputada Ana Paula, do deputado Zé Laviola, do presidente Tadeu, vai de acordo com o que a pessoa sente. E aí é que mora o problema, porque se acha alguém que tenha um pensamento não imparcial, mas ligado a um espectro político, ideológico, seja de quais lados forem, essa interpretação de algo que efetivamente nós sabemos que não é depreciar, pode vir a ser interpretado como depreciativa. E aí, aquela pessoa que está lá na associação disputando uma eleição, que está disputando uma eleição para um cargo político, de vereador, deputado, governador, qual que seja, ou esteja aqui na Assembleia discutindo e debatendo um projeto com uma deputada do sexo feminino, ele feriu a lei, baseado na interpretação de uma pessoa que vai aplicar essa lei, o que isso é incorreto e é muito temerário quando se trata de legislar. A lei tem que ser objetiva na sua essência para que aqueles fatos que possam feri-la se amoldem aquele tipo que está previsto. Não pode ter interpretação. Então, caros colegas deputados, para encerrar, nós podemos estar colocando em xeque aqui o exercício dos nossos mandatos e futuramente podemos, com legislações desse tipo e essa especificamente, permitir que essa casa, se eventualmente algum dia compuser uma maioria ideológica, seja de esquerda ou de direita, praticar injustiças contra todos aqueles que pensam diferentes, chegando a caçar o mandato. Por isso, então, eu peço, voto contra ao projeto de lei 2309. Se eventualmente isso não acontecer, nós vamos votar a emenda número 1 que suprime o artigo 3º, principais itens aqui da polêmica que nós apresentamos. Obrigado. Tadeu, muito obrigado. Obrigado, caros colegas. Obrigado, deputado Coronel Sandro, com a palavra para encaminhar. Deputado Sargento Rodrigues. senhor presidente, senhores deputados, senhora presidente, demais colegas deputadas e deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia. Senhor presidente, esse projeto, nós fizemos uma emenda nele, essa emenda foi assinada por 14 deputados e deputadas, e nós trouxemos aqui preocupações, e eu quero deixar aqui muito claro às colegas deputadas que são autoras do projeto. Disse isso a colega deputada Lohana, disse isso aqui a colega deputada Leninha, falo sem nenhum óbice e com nenhuma intenção sob o aspecto ideológico. Trato a matéria como apenas com uma visão de legislador. e foi isso que nós conversamos, colega deputada Sheila. A visão que eu trago da matéria é uma visão de legislador, deixar isso aqui bastante claro. Não tenho nenhum óbice em trabalhar pela ampliação da proteção às nossas mulheres, em qualquer espaço, seja ele no público ou no privado. É uma pena, delegada Sheila, que nós não temos a competência para legislar no âmbito penal, na área cível, porque assim o debate ficaria muito melhor e nós conseguiríamos com um bom debate, com boas ideias, avançar na matéria. Mas a minha preocupação, presidente, e antes quero deixar claro aqui as minhas colegas deputadas que sou autor da lei complementar 116, que disciplinou a questão do assédio moral no âmbito de toda a administração pública. Só que nesta lei nós tipificamos conduta e prescrevemos sanção, porque era uma matéria que precisava ser disciplinada nas relações no âmbito da administração pública, de todos os poderes e órgãos. E nessa própria lei, deputada Sheila, nós já trouxemos uma série de proteções aqui para as mulheres de uma forma em geral que lidam no âmbito da administração pública. Diversas proteções. Se alguma colega deputada tiver uma curiosidade, um pouquinho de tempo de ler a lei complementar 116 de 2011 de minha autoria, vai entender o que eu estou falando. Mas, quando nós, deputada Nayara Rocha, quando nós fizemos uma leitura aqui atenta do artigo terceiro, nós percebemos claramente que ele ficou extremamente subjetivo. Não foi delineado as condutas de forma para que não ficasse obscura ou para que não desse imagem de interpretação que saísse arrastando toda e qualquer fala, por exemplo. E a gente fala isso, deputado Betão, não é com a preocupação de momento. Nós temos que pensar que a marcha política, uma hora tem um governo, uma hora tem um outro, uma hora a minoria vira maioria, a maioria vira minoria, e eu já vivenciei isso aqui em diversos momentos. Eu estou aqui desde o governo Itamar Franco, onde o PT e o PMDB eram bases fortes do governo aqui na casa. Eu vivi isso aqui nos governos do PSDB, eu vivi isso aqui depois no governo do PT, e agora nós estamos vivendo em outro governo. Então, eu já vivi situações em que a gente viu os atores políticos parlamentares desta casa estar de um lado e de outro, sempre, obviamente, defendendo o seu aspecto político, mas em posições hora de governo, hora de oposição, algumas hora como independentes. E o que eu vi aqui no artigo terceiro que me preocupou, e eu tive a oportunidade de conversar com a deputada Lohana e com a deputada Leninha, expondo o meu ponto de vista com o presidente, é que precisa ser aperfeiçoado alguns dispositivos, mas em especial, deputado Gustavo Santana, o artigo terceiro, colegas, deputados e deputadas, o artigo terceiro ficou extremamente subjetivo, genérico, e aí pode dar margem de interpretação, deputado Coronel Henrique, para que qualquer discussão, mais aquela horada que um parlamentar tem aqui dentro, ser levado para o outro lado, ser levado como alguém, e aqui está o artigo terceiro, vamos colocar aqui o, pegar aqui o último substitutivo, que está aqui no projeto. Nós fizemos a emenda, a emenda, ela nos permitirá aperfeiçoar exatamente o artigo terceiro, e é óbvio, vou deixar claro, não sou contra o projeto, eu sou a favor do projeto, desde que a gente consiga aperfeiçoar, vamos colocar aqui, configura violência política contra a mulher, entre outros, inciso terceiro, perpetrar agressões físicas, verbais ou psicológicas contra a mulher, ou contra seus familiares com propósito de impedir ou restringir sua atuação política ou desempenho de suas funções. E se algum deputado aqui tiver, se o Betão tiver uma discussão mais acirrada com a deputada Sheila, com a deputada Chiara Biondini, que é mais franzina, fisicamente falando, a gente vê que ela é uma jovem deputada e que pelo perfil dela é mais frágil ainda, alguém vai interpretar de forma diferente. E se quem estiver na condição de se sentir agredida, pode querer levar o deputado lá no conselho de ética, nós temos uma lei aqui, deputado. O senhor me agrediu verbalmente. Então, essa questão precisa ser melhor delineada. E eu disse, senhor presidente, ah, mas deputado, nós temos isso já no conselho de ética e temos as garantias constitucionais da inviolabilidade na fala, opinião e voto, que são a imunidade material e formal dos parlamentares. Temos, mas à medida que você aprova uma lei, você inovou no mundo jurídico e trouxe outro argumento para que seja usado no próprio debate, em comissões e em plenário. Então, nós precisamos, deputado Rodrigo Lopes, pensar nessas questões. E é por isso que a emenda, inicialmente, a gente propõe a supressão para dar a oportunidade de lá no segundo turno, conforme já conversamos com o presidente, já conversamos com o deputado Ulisses Gomes, já conversamos com Gustavo Santana, da gente encontrar um arranjo jurídico que resguarde. Da forma que está aprovado, é dor de cabeça para o próprio parlamento amanhã. Então, a minha visão nesse aspecto é uma visão como legislador, é uma visão de quem preocupa com a questão. Eu tenho várias leis aprovadas, várias leis, não é apenas uma, tratando dessa proteção, ampliando a proteção, garantindo direitos, ampliando direitos para a mulher em todos os aspectos, inclusive, na própria segurança pública também, e é nesse sentido a minha preocupação. Qualquer um dos senhores e das senhoras, senhor presidente, que pegar a lei complementar a 116, que diz o seguinte, artigo 1º, a prática do assédio moral por agente público, no âmbito da administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes, será prevenida e punida na forma dessa lei complementar. Então, qualquer parlamentar que pegar essa lei vai entender o que eu estou falando. Nós já temos muita legislação resguardando isso. Então, nós precisamos ter os erros, precisamos ter o cuidado de não legislar para amanhã a gente ter uma dor de cabeça de ter interpretações diferentes e depois serem acionados. Ah, deputado, mas internamente aqui nós temos o conselho de ética, internamente aqui nós temos a inviolabilidade parlamentar, mas e na esfera civil? Será que nós teremos, deputado Coronel Sandro, ou Coronel Henrique? Não, lá não, lá nós não teremos isso. Então, pode ser usado de forma indevida e a lei, presidente, não é pão de queijo que se faz numa fornada. As leis, a gente precisa ter a certeza, a tranquilidade que nós conseguimos fazer um bom debate e fazer uma boa construção. Repito, eu sou favorável, mas da forma que está construído o texto, a gente precisa ter um certo zelo, porque jamais nós podemos admitir violência contra quem quer que seja, muito menos contra a mulher, muito menos contra a mulher. Mas é preciso, enquanto legisladores, saber delinear melhor, evitar subjetividade, evitar que a conduta não seja de forma, eu diria, previamente bem identificada, para que não surja dúvida, ou melhor, não surja interpretações que nós chamamos no direito de imala partem, para prejudicar a outra parte. Então, presidente, eu sugiro aos colegas deputados que a gente aprove a emenda que foi destacada por 14 parlamentares para que a comissão no segundo turno, presidente, com, eu diria, com o aval que V. Exª deu no acordo entre os líderes, a gente possa sentar, debruçar e, quem sabe, utilizar até a própria lei do assédio moral para mostrar os avanços que a Casa já tem. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Sérgio Rodrigues, com a palavra para encaminhar esse projeto, deputada Bela Gonçalves. Vamos lá, bom dia, presidente, presidenta, bom dia, parlamentares. Queria, no dia de hoje, cumprimentar especialmente as mulheres da Isidora, das ocupações da Isidora, que estão aqui presentes. Vamos votar mais tarde um projeto que representa uma vitória histórica para as mulheres e para os homens e para as crianças e para os idosos das ocupações da Isidora. Mas antes, estamos aqui votando um projeto sobre violência política. Eu queria que esse tema pudesse chamar mais atenção dos parlamentares da Casa, pudesse ser um debate em que todos prestassem atenção e que houvesse menos dispersão para uma discussão tão séria e uma discussão que tem promovido uma obstrução do trabalho político das mulheres, em especial das mulheres parlamentares ou das mulheres candidatas, que é algo que prejudica de forma central a democracia, prejudica o parlamento e é também um movimento que tenta frear um movimento irrefreável, que é o movimento de ampliação das mulheres nas suas diversidades na política. Gente, eu acho importante dizer que a maioria dos parlamentares, na verdade, os parlamentares que se posicionaram contrários ao projeto, não deram nenhuma palavra de solidariedade na última semana pela situação que as parlamentares mineiras estão vivenciando. Nenhuma palavra para o fato de nós termos dados pessoais como o endereço de filha, de creche de filha, circulando em grupos de ódio, como o caso da vereadora Isa Lourença, nenhuma palavra sobre dados de mães e avós nossas serem compartilhadas em grupos de ódio, que são grupos onde também circula um conteúdo atrelado à pedofilia, à zoofilia, ao feminicídio, ao estupro, a diversas formas de violência contra a mulher. Nós estamos, nesse momento, acompanhando uma escalonada de violência política contra mulheres mineiras que está expondo a nossa vida e o nosso trabalho político de forma assustadora, parlamentares, e a forma como isso impacta as nossas condições de trabalho, ela é central. Agora, imagine como é que impacta as nossas mães, os nossos pais, os nossos amigos, as pessoas que nos amam ou que também fazem parte das nossas equipes e que vivenciam essas situações de violência todos os dias. Desde o primeiro e-mail que eu recebi de ameaça, que foi no dia 8 de agosto, até a última semana praticamente, eu fiquei ali cerca de duas ou três semanas sem qualquer tipo de proteção do Estado. Sem qualquer tipo de proteção do Estado. Após fazer o pedido formal de proteção do Estado, vereadora Bia, ela veio de uma forma que não conversou com a gente sobre qual seria o formato e veio também uma semana depois dessa solicitação. Agradeço de forma muito especial ao Tadeu, ao líder Ulisses, também à polícia legislativa, ao papel do coronel Fausto aqui, mas a gente percebe que existe uma inoperância das instituições para lidar com a violência política que precisa ser discutida. no ano passado e no ano retrasado, as parlamentares que receberam ameaças de morte, ameaças de estupro, ameaças de abuso contra as suas filhas, como é o caso recorrente da deputada Andréa, da deputada Duda Salaberti, também de outras deputadas aqui da casa, Bia, sei que sofreu, a gente não tem a conclusão das investigações por parte da Polícia Civil em praticamente nenhum desses casos. gente, esses grupos de ódio são os mesmos que vão articulando processos de violência contra a mulher, processos de violência na escola, processos de violência contra a sociedade e a democracia extremamente sérios. Então, a adoção de medidas para frear esse movimento de violência política, ele é o que há de mais central nas democracias e de debate no Parlamento Mineiro hoje. esse é o projeto de lei mais importante que nós vamos votar esse ano. É o projeto de lei mais importante que nós vamos votar esse ano. E eu fico observando o malabarismo argumentativo para tentar desconstruir o projeto de lei por parte dos autores que defendem o voto contrário ou defendem uma emenda que simplesmente suprime o artigo mais importante do projeto de lei, que é o artigo que vai falar sobre a violência política. Eu fico observando os argumentos e observando muito atentamente que eles poderiam ser utilizados contra a promulgação da lei Maria da Penha. Porque se todo ser humano sofre violência, a gente não precisa de uma legislação específica para enfrentar a violência contra a mulher. É assim que o deputado pensa? Parece. Nós precisamos aprovar essa legislação, gente, porque desde que a violência política de gênero virou um crime no Brasil e foi acompanhada pelo Tribunal Eleitoral, desde que a lei 14.192 foi promulgada, o Ministério Público Federal tem registrado sete casos de violência política ao mês. Isso os casos que chegam à Justiça Federal, porque a maioria deles não chega e nem gera notificação. Agora, outros dados importantes que foram feitos com mulheres eleitas mostram que 82% das mulheres nos espaços parlamentares já sofreram violência psicológica. 45%, quase a metade das mulheres receberam ameaças. 25% sofreram violência física no parlamento. 40% elas tiveram que desmarcar agendas, alterar agendas em função da situação de violência política. Qual é a dificuldade de interpretação de uma lei que fala que as mulheres não podem ser agredidas no espaço parlamentar? Porque, se a gente for dizer que as leis são interpretáveis, isso é o princípio, a hermenêutica é a ideia de interpretação das leis. Toda lei cabe interpretação. Agora, o que o artigo 3 tentou fazer, deputada Andréia, foi justamente cercar as formas de violência política para deixar esse significante o mais evidente possível, porque a invisibilidade das formas de violência política que nós sofremos é regra. Então, muito pelo contrário do que disseram os parlamentares que me antecederam, o projeto de lei não é vazio, evasivo, ele está falando de situações absolutamente concretas que são vivenciadas pela maioria das mulheres no parlamento brasileiro. E aí, parlamentares, eu queria, por fim, dizer a vocês aqui que se a gente compreende que a violência contra as mulheres na política é parte de um ataque à democracia, que a violência contra as mulheres ela é um ataque ao próprio poder legislativo, eu queria também dizer para vocês que o que a gente espera de vocês, colegas, o que a gente espera das instituições, o que a gente espera do poder legislativo, do poder executivo, não é tapinha nas costas e nota de solidariedade apenas, não é o direito de viver escoltadas, ninguém quer viver escoltada, ninguém quer viver com a barca da polícia na sua porta 24 horas por dia, o que nós esperamos que o parlamento mineiro faça no dia de hoje é dar um recado evidente a esses grupos de ódio, expressar o seu posicionamento ao lado das mulheres, votando esse projeto de lei e com isso construindo um arcabouço legal que nos proteja, proteja a nós, mulheres que estão sofrendo ameaças e violência política dentro desse parlamento, mas que protejam também as outras tantas que virão. Repito, a entrada de mulheres na política é um movimento irrefreável, eles não vão nos frear. Obrigado, deputada Bela, com a palavra para encaminhar, deputado Ricardo Campos. Obrigado, presidente, quero que saudar toda a mesa diretora, através dessa mulher guerreira, nossa vice-presidenta Leninha, cumprimentar a deputada Andréa de Jesus, deputada Lohana, deputada Bela Gonçalves, deputada Macaé, deputada Leninha, deputada Ana Paula Siqueira, essas mulheres do nosso bloco Democracia e Luta e as demais colegas parlamentares aqui dessa casa, que sempre pautam todos os aspectos da política do enfrentamento ao assédio, do enfrentamento à violência doméstica e do enfrentamento a todas as violências que as mulheres sofrem. Eu quero aqui manifestar e propor o encaminhamento da votação desse projeto de grande importância para o nosso Estado, onde nós sabemos, deputada Macaé, que são diversos tipos de assédios, os assédios às mulheres trabalhadoras, profissionais, através das redes sociais, através do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, o assédio moral, o assédio sexual e o assédio também à violência e à vida. Quero aqui manifestar, presidente, o nosso repúdio a essas pessoas que tentam ameaçar as nossas colegas que estão aqui no dia a dia enfrentando todos os tipos de violências e, ao mesmo tempo, pedir aos nobres colegas que nós possamos repudiar os diversos ataques sofridos pelas mulheres mineiras e mulheres brasileiras que são assediadas o tempo todo nas redes sociais e também, mais ainda, no dia a dia. E sabemos que essa proposição, esse programa de enfrentamento à violência e ao assédio às mulheres, ele terá como forma combater. E aí, deputado André, parabéns por essa iniciativa. Nós sabemos que, principalmente, aquelas pessoas que se dizem mais esclarecidas, que se dizem mais propagadoras do direito do cidadão, essas têm que ser punidas mais gravemente. Tem que ter alteração no Código Civil e no Código Penal para que esses assediadores sejam responsabilizados e dê o valor que nós sempre falamos que tem que dar às mulheres, que é o melhor valor possível, porque elas estão sempre do nosso lado e sempre junto conosco. Então, nós propomos aqui o encaminhamento da votação e que toda essa Casa possa aprovar esse belíssimo projeto da nossa deputada André de Jesus e as nobres colegas. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Ricardo, com a palavra para encaminhar esta votação. O deputado Bruno Engle e essa presidência solicita aos deputados e deputados que retornem ao plenário, pois, após a fala do deputado Bruno Engle, nós iniciaremos a votação deste projeto. Bom dia, presidente, bom dia aos colegas, bom dia a todos que nos acompanham. senhor presidente, antes de entrar aqui na discussão do projeto, gostaria, primeiramente, sim, de me solidarizar com todas as colegas que estão sendo ameaçadas, acho que é uma situação absolutamente lamentável, é uma situação, inclusive, pela qual eu passei no início do meu primeiro mandato, também em 2019, recebendo ameaças, ameaças que, inclusive, surgiram em virtude de uma assessora que eu tinha na época mulher, que, além de assessora minha, era também repórter do Terça Livre, um veículo de imprensa, e sofreu diversas ameaças através de e-mails que chegaram ao gabinete, e nós tomamos todas as providências cabíveis junto à polícia legislativa, à polícia federal, aos órgãos de polícia do Estado. Eu, inclusive, sofri, inclusive, subi à tribuna dessa assembleia para fazer a defesa da minha assessora, e comecei também a ser ameaçado conjuntamente. Em certo ponto, chegou um e-mail que disse que eles tinham toda a facilidade de entrar no meu gabinete, colocar uma bomba e espalhar as minhas banhas pela assembleia. Então, eu sei que é uma situação absolutamente lamentável, a gente não quer que nenhum parlamentar ou que nenhuma pessoa seja ameaçada nesse sentido. Mas, pois bem, vamos aqui ao projeto. E aqui eu peço atenção de todos os colegas, os que estão aqui no plenário, os que estão no Salão Vermelho, os que estão em seus gabinetes, vão descer depois para votar, para que a gente entenda um pouco o que é que nós estamos votando. Porque esse projeto, senhoras e senhores, é um lobo em pele de cordeiro. A gente sobe aqui e diz que é para que ninguém sofra violência, que é para garantir segurança, que quem vota contra, quem caminha contra, está contra as mulheres, quer que alguma coisa ruim aconteça. e não é esse o caso. Quando a gente fala aqui do artigo terceiro, que inclusive os que o defendem não leem aqui na tribuna da Assembleia, é porque ele é para cercear a atuação parlamentar, para cercear a atuação de cada um dos senhores. Vamos ao artigo terceiro? E aqui quero fazer uma discussão bem tranquila, zero ideológica, sem exaltar só o que está proposto na lei. O que está proposto O que está proposto aqui? configura violência política contra a mulher, entre outros, assediar, constranger, humilhar ou ameaçar, por qualquer meio, candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo com a finalidade de impedir ou dificultar a sua campanha eleitoral ou desempenho do seu mandato eletivo. Ora, o que é constranger? Se eu disser que a atuação de uma colega não é positiva para o nosso Estado, isso é constrangedor? se eu disser que um projeto apresentado por uma colega deputada não é bom para o nosso Estado, isso seria constrangedor? Se eu disser que eu acho que uma colega deputada faz um mandato ruim, isso seria constrangedor? a gente não pode mais discordar das colegas por serem mulheres? Depreciar candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo por sua condição de mulher. Perpetrar agressões físicas, verbais ou psicológicas contra a mulher ou contra seus familiares com o propósito de restringir ou impedir sua atuação política ou desempenho das funções inerentes a seu cargo ou de forçá-la a realizar com a sua vontade, determinada ação ou incorrer em omissão no desempenho de suas funções ou no exercício de seus direitos políticos. O que é essa violência verbal ou psicológica? Quer dizer, se você tentar convencer uma colega a votar de maneira diferente, você pode estar ali se ela não concordar com o seu pleito praticando uma violência psicológica? Então, é assim como o deputado Sargento Rodrigues colocou, subjetivo, abrangente, perigoso. E aí vocês podem pensar, deputado Bruno Engler, o senhor exagera, não é assim, podemos votar essa matéria tranquilamente. Olha, eu vou trazer aqui um exemplo para os senhores que aconteceu comigo semana passada na Comissão de Direitos Humanos. Na Comissão de Direitos Humanos, da qual eu sou membro, havia um requerimento que era para que o governador Romeu Zema pedisse desculpas em relação a uma fala dele. Eu, da base do governo, não concordava com o tal requerimento, o deputado Caporezo, também membro da comissão, não concordava com o tal requerimento, e assim sendo, de maneira absolutamente normal do andamento dessa casa, apresentamos requerimento de adiamento de votação, de retirada de pauta, de votação nominal, como nos cabe, e cabe a qualquer parlamentar, como o pessoal da oposição o faz constantemente quando quer atrapalhar o andamento de um projeto de governo. de maneira absolutamente tranquila, nós apresentamos os nossos requerimentos, encaminhamos os nossos requerimentos, hora nenhuma atacamos os colegas parlamentares ou a presidência da comissão. Olha só o que foi dito a respeito da minha atuação e da atuação do deputado Caporezo naquele dia. Na comissão de direitos humanos não é só um processo de obstrução, é uma falta de respeito com o trabalho da presidente da comissão de direitos humanos. A gritaria promovida aqui em diversas reuniões onde a gente tem que fechar a sala aqui do lado para que a outra comissão possa acontecer. Qualquer pessoa aqui dentro desse plenário percebe que o que tem sido feito aqui não é uma tentativa de defesa do governador Zema, pelo contrário é uma tentativa de atacar a companheira negra mulher que preside essa comissão. Prestem atenção na gravidade pessoal. Eu como vice-líder de governo estava atrapalhando o andamento de um requerimento contra o governador que eu não considerava que deveria ser votado. Um colega nosso parlamentar de esquerda disse que eu estava fazendo aquilo atacando a presidência da deputada Andréia por ela ser mulher, por ela ser negra. Obviamente não era essa a motivação. O fisco não gostava do teor do requerimento como a oposição diversas vezes faz quando não gosta de algo aqui nessa casa. Agora, a gente vem uma semana depois e coloca isso no texto da lei. Quer dizer, se isso aqui vira lei, então o deputado Bruno Engel estava agindo para impedir a atuação da deputada Andréia como presidente. Então, qualquer comissão que uma mulher seja presidente não pode haver processo de obstrução porque seria violência política contra a mulher. Pensem, colegas, isso é muito perigoso. É a autonomia do nosso mandato, é o bom funcionamento do parlamento. Todos os 77 parlamentares aqui são iguais em seus direitos e prerrogativas, seja para obstruir, seja para combater, seja para fazer o que bem entender. E eu peço aqui quem é da base do governo, imagina se tem alguma coisa que vem contra o governo que é do nosso interesse obstruir e está em uma comissão que a presidente é mulher. A gente não vai mais poder fazer nada porque é violência política contra a mulher. Então, é uma situação muito perigosa, é sim uma tentativa de cerceamento, uma tentativa de censura. Eu tenho profundo respeito pelas mulheres deputadas aqui nessa casa. Eu acho que nenhuma delas precisa de uma muleta legislativa que diz, olha, elas não podem ser questionadas, elas não podem ser atacadas, elas não podem entrar em um franco debate. Eu acredito que cada pessoa que se elege para o parlamento tem plena capacidade de defender suas posições, de defender suas ideias e de defender o seu projeto. Não precisa de dizer assim, olha, quando vem das deputadas tem que tomar cuidado, não pode falar, não pode obstruir, não pode questionar. eu acredito que a mesma competência que eu tenho de defender o que eu acredito, de defender o que eu proponho, de fazer o meu trabalho, as deputadas também o têm, porque entraram aqui de forma legítima, entraram aqui através do voto. Então, sem exaltação, sem nada ideológico, pensa o tipo de situação que aconteceu comigo semana passada, que pode vir a acontecer com cada um aqui nessa casa, se a gente estabelecer que você contrapor uma mulher aqui dentro é um ato de violência. Eu não acho que isso aqui defende as mulheres, eu acho que isso aqui as diminui, que diz que elas precisam de uma ajudinha, que elas não podem, não conseguem atuar em pé de igualdade com os homens. Eu tenho plena confiança e tranquilidade que todos os parlamentares dessa casa têm aqui condições de debater, defender suas posições e defender suas ideias. vamos preservar a autonomia de atuação dos parlamentares. O voto nesse projeto é não. Obrigado, deputado Bruno Engler. Com a palavra, deputada Beatriz Serqueira. Esclareço as deputadas e deputadas que a deputada Beatriz é a última inscrita para encaminhar, portanto, após a deputada, nós iniciaremos a votação desse projeto. Presidente, bom dia. Bom dia aos colegas parlamentares, bom dia a toda imprensa que acompanha os trabalhos do plenário, bom dia pessoal da Isidora que está aqui, bom dia, bom dia a todo mundo. Presidente, antes de eu trazer as minhas considerações, eu quero agradecer a Vossa Excelência, Tadeu, quero te agradecer porque ele vai me ouvir, não é? Eu quero te agradecer por ter pautado esse projeto hoje, foi uma resposta importante para nós, deputadas, que vivemos violência política de gênero e para nós, deputadas, que fomos recentemente ameaçadas de morte. Obrigada. Quero agradecer aos líderes também, que eu sei que vocês sempre debatem a pauta no Colégio de Líderes e possibilitaram também que esse projeto fosse pautado. O final da fala do deputado que me antecedeu foi didática em mostrar um dos problemas que nós vivemos. Falam por nós, dizem daquilo que não vivem e querem definir por nós. Quando ele vira e diz que este projeto nos diminui e que este projeto significaria que nós precisamos de uma ajudinha. esse é um dos problemas que nós vivemos na política. Falam por nós, tentam dizer aquilo que nós pensamos ou do que é o nosso trabalho. E por isso é importante que a gente tenha limites, inclusive dentro do parlamento, porque não pode ser o parlamento um dos lugares que pratica violência política de gênero. Eu imaginava que depois de termos três deputadas estaduais recentemente ameaçadas de morte, houvesse algum nível de empatia e de que não fosse necessário mais de uma hora de discussão para que este projeto fosse finalmente votado. Projeto que foi obstruído, projeto que não foi votado por obstrução em março. E talvez, sim, se esse projeto fosse lei, eu não sei qual era a força das pessoas que nos enviaram as ameaças de morte, a minha foi às 5h27 da manhã da sexta-feira, não sei qual era a força dessas pessoas. Ou eu acho que os órgãos que devem investigar as ameaças que nós recebemos talvez estariam em melhores condições tendo uma legislação estadual sobre violência política de gênero. Para quem não é ameaçado, não sabe desse lugar, não falem por nós. Se não conseguirem ter empatia, tenham pelo menos respeito, se recolham nessa insignificância que vocês tentam trazer aqui dizendo que homens e mulheres são iguais quando ameaçados de morte. Não são, não tragam a vida de vocês para justificar que esse projeto não é necessário, vocês não têm a vida interditada, vocês não têm que dedicar parte da vida política e pública de vocês para ir à delegacia civil, para ir na Polícia Federal, para ir ao Ministério Público, vocês não precisam deixar de fazer agendas públicas, vocês não precisam pensar na família em como explicar às crianças da sua família que pelo seu trabalho você está ameaçada de morte, vocês não passam por nada disso, é um absurdo vir aqui tentar equiparar a sede moral com violência política de gênero, vocês não conseguem ser solidários, vir aqui, fazer solidariedade para mostrar para a imprensa é bonitinho, mas as ações de solidariedade elas não são reais, então não venham dizer que vocês sabem o que nós vivemos e que a legislação é suficiente, não é, as primeiras ameaças de morte que eu recebi foram em 2022, até hoje a polícia civil não conseguiu me dizer quem me ameaçou de morte, até hoje o Ministério Público não reconhece as ameaças que nós sofremos com violência política de gênero, a promotora categoricamente disse que o que eu estava sofrendo não era violência política de gênero, se eu não estivesse aqui com 248 mil votos, eu não estava tendo a minha vida ameaçada e eu quero que agora as crianças não escutem o que eu vou falar, porque eu vou falar, porque os termos são pesados do que eu vou ler, então por isso que eu estou avisando previamente. vou invadir sua casa com um machado em mãos e partir sua cabeça ao meio, mas antes eu vou arrancar suas unhas e seus dentes com um alicate um a um enquanto me delicio com seu sofrimento. Legislação de assédio moral resolve isso? Para eu ir na polícia civil, para eu ir na polícia federal, para eu ir no Ministério Público e ninguém reconhecer que eu estou sendo ameaçada por ser mulher deputada na política? Sério? Que a legislação é suficiente? Que ter o reconhecimento de violência política de gênero é uma ajudinha que me diminui? Quero ser diminuída, porque eu quero terminar esse mandato viva! Viva! Eu quero terminar esse mandato quando eu saio daqui a sensação de desproteção física. É quase indescritível. Eu sinto uma sensação de desproteção física pelas minhas costas. Eu olho no entorno e acho que um homem que põe a mão na cintura pode ter a ver comigo. É o meu dia a dia. Se ele está olhando, olhou duas vezes para mim. Eu já paro. Eu não falo das minhas agendas mais. Vocês já observaram? Eu não conto onde eu vou, só conto depois que eu fui. Vamos mais? Que a política de assédio moral daria conta de resolver isso aqui. Quero ouvir você gritar, disposto a te abrir ao meio com uma faca de pão. Você vai gritar e ninguém vai ouvir. Quando você já estiver morta, de tanto sangrar, eu vou abrir um buraco na sua barriga. E aí começa a descrição de como eu serei estuprada. a legislação de assédio moral consegue resolver isso, gente? É sério? Eu tenho que vir aqui no plenário, ler a ameaça que eu sofri, para que entendamos, a última, que foi a da sexta-feira, para que a gente não misture, falar que o artigo terceiro é genérico demais. ler a legislação federal, colegas. Está nada diferente. Ninguém está inventando nada. Mas vir aqui e dizer vocês e nós somos ameaçadas, eu também tenho meu trabalho parlamentar, etc. Não é igual. É porque vocês não reconhecem violência política de gênero. Porque a vocês incomoda mulheres na política. e deve ser bom quando a gente fica interditada. Na sexta-feira, eu tinha uma audiência pública, que não era minha, mas eu queria muito participar numa comissão que eu presido, e uma visita técnica. E é você que decide. Eu mantenho a visita técnica ou não? Eu tive que me dedicar a um assunto que eu queria muito, que era a escola, que estava sendo fechada em Oliveira, não vai mais, graças ao trabalho do deputado Lucas Lasmar, e polícia legislativa, medidas de segurança. Eu ando com colete à prova de balas, pessoal. Vocês andam também? Assim? É igual? Colete à prova de balas no meu carro. Eu tive que me dedicar a fazer toda essa engenharia. À tarde, mil telefonemas enquanto eu estava dentro de uma escola lutando contra a municipalização dessa escola. Nosso trabalho é interditado. Nós perdemos condições psicológicas de fazer o mínimo, o básico. Nós constroemos mecanismos de proteção, cada uma de nós, porque o sistema não nos protege. O sistema não sabe lidar com violência política de gênero. E vem alguém aqui encaminhar não para que o sistema continue não conseguindo lidar com violência política de gênero. Para que as situações sejam meras ameaças, para que não seja reconhecido que a gente... Eu sou ameaçada por ser deputada, pelas pautas que eu luto e defendo, por estar aqui dentro do tapete vermelho. Eu não seria ameaçada se eu não estivesse no lugar que eu estou. Então, é violência política de gênero. E eu acho lamentável que, depois de tudo isso, nós tenhamos colegas que tentem, poucos, minoritários. A maioria, eu sei que a solidária está com a gente. Mas poucos, minoritários. Para falar para a sua pequena bolha. Porque, de fato, os caras sabem o endereço da minha casa, sabem a minha rotina. Toda ela. Então, eu queria encaminhar que os colegas pudessem votar sim a esse projeto de lei. Se na avaliação do dia a dia de vocês, ele pode não ter relevância. Mas, para nós, deputadas ameaçadas de morte, ele tem relevância. Então, quero pedir voto sim. Obrigada, presidente. Obrigada, deputada Beatriz Serqueira. Portanto, nós iniciaremos... Questão de ordem. O deputado Sra. Jantor de Vossa Excelência já fez o encaminhamento do projeto. Por isso que eu pedi questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Então, eu passo a palavra para a Vossa Excelência muito rapidamente, para ver qual é a discussão que nós vamos fazer sobre a questão de ordem desse assunto. Presidente, a questão de ordem é referente ao projeto. Perfeito. Com a palavra Vossa Excelência. Eu acho que é preciso compreender, presidente, que quando um deputado ocupa aquela tribuna para discutir uma matéria, é a essência do parlamento. Discutir, encaminhar, opinar, é do parlamento. Porque você já imaginou, presidente, como é que se aprova o projeto? Qual é a questão de ordem? Aprova o projeto, porque quando eu, particularmente, fiz uma alusão à lei que disciplinou o assédio moral, eu estava dizendo às colegas deputadas que estavam dentro do plenário que a minha visão é de ampla proteção nesse sentido. Não é uma lei que eu tenha respeito da matéria. São várias. E ainda é disso o seguinte, presidente, se alguém tiver um pouquinho de tempo e fazer uma leitura da Lei Complementar 111, vai entender o que eu estou falando. E eu estava falando, contextualizando o debate, estava contextualizando o processo legislativo, o encaminhamento da matéria. Então, quer dizer que se o parlamentar não pode ocupar uma tribuna para dizer que a matéria pode ser aperfeiçoada, aí o colega deputado também pode ser atacado na tribuna, eu acho que a coisa caminha em uma direção equivocada. Eu disse, inclusive, às colegas deputadas, e tive uma oportunidade de dizer a Luhana e a Leninha lá em cima, falou, olha, eu defendo a matéria, mas eu entendo que, do ponto de vista como legislador, legislador, ela precisa ser aperfeiçoada, como qualquer outro projeto que está tramitando e que o parlamentar pode aperfeiçoar. Então, não é a questão de diminuir a gravidade dos fatos, muito pelo contrário. Eu acho que tem questões aqui que servem ser tomadas pela presidência. Se qualquer parlamentar aqui, ele sofre qualquer ameaça, qualquer um de nós tem que dirigir ao presidente para que tome as providências. Então, não é aproveitar a tramitação de uma matéria e querer atacar um colega deputado que está fazendo o debate e de forma respeitosa. Então, eu entendo as condições, eu posso aqui, presidente, elencar pelo menos umas cinco leis nessa área fazendo a proteção da mulher, mas eu entendo que é preciso a gente aperfeiçoar a matéria. E isso faz parte do debate. Então, se o deputado Coronel Sandro foi lá, se o deputado Bruno Engler, se eu fui lá e a gente fez o debate, é preciso respeitar, como a V. Exª disse, a gente pode debater e votar as matérias. Agora, não é também chegando e apontando o dedo para A, B ou C, e dizendo que a gente não sabe, que a gente não conhece. Eu tenho esposa em casa, eu tenho filha. E eu não quero que a minha filha, que é a minha esposa, passe por suas ações como qualquer outra mulher ou em qualquer outra atividade, seja pública ou privada, passe. Mas aqui é o parlamento, nós estamos construindo lei. E a construção da lei, ela requer pontos de vista diferentes do debate. Eu fui extremamente cordial, respeitoso, cortês, e expliquei a Lohana e a Leninha. Mas eu não estou entendendo. Vai tomando um rumo que a gente fica preocupado. E é exatamente a nossa preocupação. Presidente, era só para fazer essa questão de ordem? Obrigado, deputado. É uma questão de ordem que refere ao processo legislativo. E é o que nós estamos votando. Obrigado, deputado Salim do Rodrigues. Se a presidência solicita às deputadas e deputadas, nós estamos falando de um projeto, obviamente, polêmico, tem lados e opiniões distintas. E nós temos uma pauta muito extensa. Portanto, eu vou passar a questão de ordem ao deputado líder Ulisses Gomes. Será o último a fazer uma manifestação sobre essa discussão. E, posteriormente, nós vamos iniciar a votação desse projeto com a palavra ao deputado Ulisses Gomes. Presidente, eu não quero fugir a regra de forma alguma, até porque eu vou questionar exatamente essa forma de tentativa de obstrução. com toda a compreensão e respeito, não houve nenhuma discussão de encaminhamento de ordem nas palavras do deputado que o ministro excedeu. Então, ele usou desta forma regimental para questionar, para opinar sobre o assunto contrário ao que a deputada disse. Então, eu queria encaminhar, pedindo essa questão de ordem à vossa excelência, que cumprisse exatamente a risca o encaminhamento de pedido de ordem, para que a gente possa, dentro do regimento, respeitando os debates, foi amplamente discutido nos encaminhamentos de ambos os lados. Então, não cabe aqui, ou no deputado que me antecedeu, com todo respeito, esta forma. Até porque usou da palavra anteriormente para fazer os seus questionamentos. Então, eu pediria, presidente, exatamente para que a gente entrasse na votação, valorizando a importância desta temática que vossa excelência enfrentou, pautou e dá como resposta do Legislativo mineiro a gravidade desse assunto, como ele tem que ser tratado. Foram oito parlamentares em Minas Gerais e no Brasil que foram ameaçadas de morte nas últimas duas semanas. Não é uma questão aqui simplesmente parlamentar, é uma questão de gênero, mulheres que foram atacadas no seu direito parlamentar, que, infelizmente, nós tivemos que ouvir aqui, tristemente, da deputada Beatriz, que foi violentada politicamente na última sexta-feira e, mais drasticamente, aqui, que não deixa de ser uma violência política ter que expressar isso dessa forma aqui. Minha solidariedade à deputada, às demais parlamentares, para que a gente tenha o mínimo de solidariedade, mas, sobretudo, que o Parlamento mineiro, da forma como vossa excelência pautou, possa votar isso aqui e dar uma resposta minimamente à sociedade para que a gente possa enfrentar isso, presidente. Então, eu queria repudiar a forma de usar essa forma do regimento, não queria também fazer isso, porque a questão de ordem é para que a gente siga o regimento e possa votar esse importante projeto. Obrigado, deputado Ulisses Gomes. Portanto, iniciaremos a votação em primeiro turno do projeto de lei 2309, de 2020, da deputada Andréa de Jesus e outras. Essa presidência solicita a atenção das deputadas e deputados e esclarece que nós votaremos, num primeiro momento, o projeto salvo emenda. Portanto, iniciaremos a votação do substitutivo número 1, salvo emenda. Em votação. Nesse momento, em votação, o primeiro projeto da pauta do plenário de hoje é o projeto que cria o programa de enfrentamento ao assédio e violência política contra a mulher proposto pelas deputadas Andréa de Jesus, Leninha, Beatriz Serqueira e Ana Paula Siqueira. Esse projeto estabelece formas de denúncia de diversas, são várias formas que podem ser caracterizadas como violência doméstica, política, violência política contra a mulher, qualquer ação, comportamento ou omissão individual ou coletivo com a finalidade de impedir ou restringir o exercício de direito político pelas mulheres. O texto prevê, entre as diretrizes da política, a compreensão de direito político de forma ampla e não restrita ao processo eleitoral ou ao exercício de mandato eletivo, abrangendo também a participação das mulheres em partidos e associações, também manifestações políticas e atividades de militância. votaram sim, 42 senhoras e senhores deputados, votaram não, 5 senhores deputados, não houve voto em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1, salvo emenda. Agora nós iremos colocar em votação a emenda número 1, comparecer pela rejeição. A presidência vai esclarecer a forma da votação, vou fazer a leitura da emenda, mas nós já estamos em processo de votação. Eu peço ao primeiro secretário, Antônio Carlos Arantes, que faça a leitura da emenda, por gentileza. Suprima-se o artigo, terceiro do substitutivo número 1 ao PF 2309 de 2020. Obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes. Presidente, para ficar completa a informação, tem que dizer o que diz o artigo terceiro, porque senão ninguém vai saber. Quero analisando, por gentileza, essa presidência vai iniciar o processo de votação. O que está no artigo terceiro já ficou muito claro através do encaminhamento de vários deputados e deputadas que fizeram aqui o uso da tribuna. Portanto, nós estamos em processo de votação. E eu peço a V. Exª que ajude, pois estamos em processo de votação. E vou esclarecer ao plenário, o parecer é pela rejeição. Portanto, as deputadas e deputadas que queiram retirar o artigo terceiro do texto têm que votar sim. Os que quiserem manter o artigo terceiro no texto têm que votar não. Portanto, nós iniciaremos a votação da emenda número 1, comparecer pela rejeição. Em votação. Em votação. O que acontece é o seguinte, esse projeto de violência política contra a mulher já esteve na pauta do plenário e foi apresentada uma emenda. Essa emenda, ela foi até a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher que opinou contrariamente a essa emenda. O que essa emenda diz? Essa emenda é uma emenda que traz a relação aí de casos que poderiam ser considerados violência política contra a mulher. Quem é a favor da emenda argumenta que ela é importante para deixar claras condutas que se deve buscar combater, enfrentar inclusive ameaças que parlamentares têm recebido. Já quem é contra esse texto, esse artigo terceiro do projeto avalia que ele dá margem a interpretações subjetivas que poderiam, por exemplo, em um debate mais acolorado aqui na própria Assembleia caracterizar como ilegais falas de parlamentares homens se contrapondo a deputadas. Portanto, o artigo terceiro do projeto de lei ele traz um rol aí a relação de casos que se configuraria como violência contra as mulheres. Senhoras e senhores deputados, não houve voto em branco, portanto, está rejeitada a emenda número 1 para a votação em primeiro turno do projeto de lei número 877 de 2023 do governador do Estado, que altera a lei número 15.474 de 28 de janeiro de 2005, que altera a lei número 13.317 de 24 de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, cria gratificação de função, institui prêmio de produtividade e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou às comissões de administração pública e de fiscalização financeira, opinaram pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Emendado em plenário, voltou projeto à Comissão de Administração Pública, que opina pela rejeição das emendas número 1 e 2. A presidência, nos termos do inciso 2 do artigo 173, se a presidência suspende por um minuto a presidência e convida aqui o deputado, líder de governo João Magalhães, deputado Sargento Rodrigues, por um minuto aqui nessa mesa. Senhor presidente. O processo de votação do substitutivo número 1, salvo emendas. em votação. Na pauta agora, em votação agora, o segundo projeto na pauta de hoje, em primeiro turno, é um projeto que altera a legislação que contém o Código de Saúde do Estado, cria gratificação de função e institui o Prêmio de Produtividade. Um dos objetivos desse projeto é fazer mudanças em relação ao pagamento do Prêmio de Produtividade de Vigilância à Saúde, chamado PPVS. Esse prêmio, ele é destinado a servidores designados como autoridades sanitárias de vigilância à saúde. A presidência solicita a segunda chamada de votação em votação. O que se busca é que para o pagamento desse Prêmio de Produtividade de Vigilância à Saúde o critério seja exclusivamente o resultado da pontuação obtida em avaliação de desempenho específica. Esse critério foi criado por uma resolução conjunta das Secretarias de Estado de Planejamento e Gestão e também Secretaria de Estado de Saúde. Lembrando que esse prêmio é destinado a servidores da área de saúde. Votaram sim 55 senhores e senhores deputados não voto não em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 salvo emenda em votação as emendas número 1 e 2 comparecer pela rejeição em votação. A emenda número 1 acrescenta ao texto artigo estabelecendo que somente a lei poderá condicionar o exercício de direito impor dever prever infração ou prescrever sanção. presidência solicita a segunda chamada de votação em votação presidência pede as deputadas e deputadas para que procedam a votação pois estamos com o quórum apertado. No caso da segunda emenda em votação é vedada a definição de regras relativas ao cumprimento da jornada de trabalho e a apuração de frequência de servidores em atos normativos como decretos resoluções portarias e circulares ainda a análise emendas relacionadas a esse projeto que altera o código de saúde do estado. Votou sim um senhor deputado votaram não 51 senhoras e senhores deputados não houve voto em branco portanto estão rejeitadas as emendas número 1 e 2 votação em primeiro turno registra sim no meu voto deputado Eduardo votação em primeiro turno proédio de lei número 878 2023 do governador do estado que autoriza o poder executivo a prestar contra garantia a união em face das garantias por ela oferecidas nas operações de crédito externo a serem celebrados pelo banco de desenvolvimento de Minas Gerais junto ao New Bank a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto a comissão de fiscalização financeira opinou pela aprovação do projeto emendado em plenário voltou o projeto as comissões de fiscalização financeira que opina pela rejeição das emendas número 1 a 3 em votação o projeto salvo emendas em votação esse é um projeto relacionado a um empréstimo que o estado poderá fazer junto ao banco do BRICS no valor de até 200 milhões de dólares que dá aproximadamente 1 bilhão de reais presidência solicita a segunda chamada de votação em votação no caso o governo federal deu uma garantia para que Minas fizesse esse empréstimo essa contra garantia que é justamente para o estado mostrar que pode honrar o compromisso por isso chama contra garantia a essa garantia do governo federal os recursos devem ser aplicados no programa de financiamento à infraestrutura e ao desenvolvimento sustentável do estado votaram sim 55 senhores e senhores deputados não houve voto não em branco portanto está aprovado o projeto salvo emendas em votação as emendas número 1 a 3 comparecer pela rejeição em votação aí são três emendas relacionadas a esse empréstimo do estado junto ao banco do BRICS a emenda número 1 tem o objetivo de ampliar as possibilidades de uso desse dinheiro incluindo o setor público e privado e áreas como inovação e outras que contribuam para o desenvolvimento sustentável aqui de Minas já a emenda 2 prevê que o banco de desenvolvimento aqui de Minas deve enviar a comissão de fiscalização financeira da assembleia um relatório semestral sobre a execução do programa já a emenda número 3 é relacionada ao prazo para a lei começar a vigorar prevê que haja um prazo de 30 dias para a vigência dessa lei assim que ela for publicada portanto então em votação as três emendas relacionadas a esse projeto de empréstimo do estado junto ao banco do BRICS no valor de até um bilhão de reais votaram sim 15 senhores senhores deputados não houve voto 36 deputados deputados votaram não não houve voto em branco portanto estão rejeitadas as emendas número 1 a 3 discussão em turno único do projeto de lei número 3003 2021 da deputada Ione Pinheiro que institui a campanha estadual de prevenção e conscientização da síndrome ou transtorno do pânico a ser realizada anualmente na segunda semana do mês de outubro e da outras providências a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta a comissão de saúde opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta em discussão o projeto não oradores inscritos encerram essa discussão a presidência vai iniciar a votação do substitutivo número 2 em votação esse projeto da deputada Ione Pinheiro estabelece diretrizes a serem observadas pelo estado na adoção de medidas para a conscientização sobre o transtorno do pânico entre essas diretrizes está a ampliação do acesso da população a informações sobre esse transtorno do pânico assim como serviços e tratamentos disponíveis na rede pública de saúde para as pessoas com esse transtorno o objetivo é facilitar a identificação dos sinais estimular a busca por tratamento e combater a discriminação a presidência vai proceder a segunda chamada em votação em votação uma outra diretriz desse projeto é promover a capacitação dos profissionais de saúde para atendimento adequado às pessoas com transtorno do pânico e também o incentivo ao desenvolvimento de ações que contribuam para o diagnóstico o tratamento precoce com busca a prevenir o agravamento e melhorar a qualidade de vida das pessoas com transtorno do pânico votaram sim 55 senhores deputados não voto não ou em branco portanto está aprovado o subsistente número 2 com aprovação do subsistente número 2 ficam prejudicados o subsistente número 1 e o projeto original discussão em segundo turno do projeto de lei número 785 2019 do deputado Bosco que autoriza a concessão da faixa de domínio de rodovias sob jurisdição estadual para plantio de lavouras brancas a comissão de transporte opinou pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão nós vamos iniciar a votação deste projeto em votação em votação o projeto do deputado Bosco em segundo turno que estabelece que o estado deve priorizar a concessão da faixa de domínio de rodovias que são aquela lateral que tem nas rodovias de responsabilidade do estado para o plantio de lavouras brancas aquelas que não são permanentes lavoura também mais baixa para não atrapalhar a visão dos motoristas presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação o objetivo desse projeto que prioriza a concessão dessa faixa de domínio das rodovias para o plantio de lavouras brancas é justamente reduzir os problemas de manutenção das margens das estradas os riscos de acidente além de trazer um ganho financeiro para o governo e para as pessoas que estiverem cuidando dessas plantações votaram sim 51 senhores senhores deputados não votam não ou em branco portanto está aprovado o projeto de discussão em segundo turno do projeto de lei número 1330 de 2019 do deputado Antônio Carlos Arantes que autoriza a criação das farmácias vivas pelo poder executivo a comissão de saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão iniciaremos o processo de votação deste projeto em votação em votação em votação Ainda sobre este projeto a pesquisa e o cultivo de plantas voltadas para a preparação de produtos fitoterápicos deve levar em conta a cultura popular além da biodiversidade de cada região O texto também estabelece que a preparação dos produtos deve ser feita preferencialmente com plantas nativas do Estado devidamente pesquisadas votaram sim 53 senhoras e senhores deputados não houve voto não em branco portanto está aprovado o projeto discussão em segundo turno do projeto de lei número 2103 de 2020 do deputado coronel Henrique que cria o programa estadual de incentivo aos consórcios intermunicipais agropecuários denominado programa Minas Forte a comissão de agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos em certa discussão nós vamos iniciar o processo de votação deste projeto em votação mais um projeto em segundo turno desta vez do deputado coronel Henrique objetivo é incentivar a formação de consórcios intermunicipais agropecuários que ofereçam serviço de inspeção sanitária o fortalecimento do sistema estadual de inspeção e fiscalização de produtos de origem animal ou CISEI Minas e também se busca fomentar o desenvolvimento rural sustentável promover a ampliação de mercados e do comércio de produtos agrícolas e agroindustriais a geração de emprego e renda do setor agropecuário a segunda chamada de votação em votação E aí oi 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 Votaram, sim, 51 senhoras e senhores deputados, não houve voto não em branco, portanto está aprovado o projeto de discussão em segundo turno do projeto de lei nº 3.945, de 2022, do governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a permutar os imóveis que especifica e dá outras providências em cumprimento de acordo judicial firmado nos autos do processo que menciona. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substituto nº 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno, em discussão, o projeto para discutir com a palavra a deputada Bela Gonçalves. Então, povo querido da Isidora, presente aí hoje no plenário. É um dia de vitória histórica, não é? Porque tem 10 anos que cerca de 9 mil famílias enfrentaram o maior conflito fundiário da América Latina. Um conflito fundiário que já levou, no passado, o governo estadual a mobilizar 4 mil homens para cometer um processo de violência e despejo contra 8, 9 mil famílias. Um processo de luta que foi exemplar na cidade de Belo Horizonte. As ocupações da Isidora, Rosa Leão, Esperança, Vitória, Helena Greco, são ocupações que ficam na fronteira entre Belo Horizonte e Santa Luzia e ali formaram comunidades de muita resistência que, depois de pelo menos cinco marchas de mais de 35 quilômetros da Isidora até Belo Horizonte, conquistaram o fim do conflito fundiário, que hoje vai ser votado por todos os deputados e deputadas desta Casa, com a permuta de terrenos feita pelo governo do Estado, a partir da conquista desses moradores, do direito à terra, do direito à moradia para tantas famílias. Precisamos reconhecer também que, depois de dez anos de crimes continuados de negligência do acesso à saúde, do acesso à água, do acesso à luz, que vitimou, inclusive, crianças. E hoje eu relembro o João Vitor, um menino de cinco anos de idade que foi atrobelado por um caminhão-pipa, contratado pelos próprios moradores para atender à demanda de água da comunidade, hoje a comunidade, depois de ter amargurado essas vítimas da negligência do Estado, passa a ver a instalação de água, a instalação de luz chegando na comunidade. É um dia histórico, mas é importante lembrar que demorou dez anos e que esses dez anos fez três pessoas, como a moradora da Rosa Leão, uma adolescente ser atropelada pela ausência de asfaltamento e segurança nas ruas, como o João Vitor, que eu citei, da comunidade de Vitória, serem vitimados ainda pela ausência de estruturação dentro das ocupações. O conflito fundiário está, em parte, resolvido com a votação em segundo turno desse projeto hoje. Mas é importante lembrar que a urbanização das comunidades da Isidora ainda enfrenta enormes desafios e está parado na Câmara Municipal de Belo Horizonte por brigas políticas entre a Prefeitura e o governo do Estado, entre brigas políticas entre a Câmara Municipal e a Prefeitura, brigas essas, inclusive escandalosas, não sei se vocês estão acompanhando o caso do presidente da Câmara Municipal com a Prefeitura, tem paralisado a votação desse projeto importante que pode garantir a urbanização integral das comunidades da Isidora. É preciso que todo mundo que viva ali tenha direito ao transporte público, tenha direito às suas ruas asfaltadas, tenha água dentro de casa, tenha luz elétrica dentro de casa e não fique o tempo inteiro com geladeiras queimando e moradores com diabetes perdendo a insulina, porque essa é a realidade hoje das ocupações da Isidora. Então, resolvido o problema fundiário, eu não quero ouvir de novo a repetição de que as pessoas não podem ter uma cozinha solidária construída dentro da ocupação com uma emenda parlamentar do nosso mandato, porque o terreno não é irregular. Passar fome para o poder público, as pessoas que moram em ocupações, pode, mas a construção de um equipamento público antes não podia porque o terreno não era regular. Hoje, a regularização desse terreno tardia e resultado de muita luta, eu espero que inaugure uma nova etapa para o avanço mais rápido dos direitos sociais de toda a comunidade da Isidora. Queria aqui mandar meu abraço especial para a Paulinha, que eu estou vendo aqui, coordenadora de 4.500 famílias na ocupação Vitória, para a Charlene, coordenadora de 2.000 famílias da ocupação Rosa Leão, para a Edna, coordenadora de 2.500 famílias da ocupação Esperança, porque eu queria dizer que vocês fazem muito mais do que prefeitos do interior, porque sem orçamento do Estado, lutando contra a tentativa de despejo do Estado, lutando muitas vezes contra a violência policial, construindo horta, construindo rua, fazendo mutirão, conseguiram garantir e tem conseguido garantir dignidade para 9.000 famílias sem um real do orçamento do Estado. Agora é hora de vocês serem reconhecidas e que a regularização do terreno possa trazer todo o investimento público que Isidora merece nesse momento. A próxima luta agora é para cima da Câmara Municipal, porque o recurso para a urbanização da Isidora tem que sair e disputas políticas mesquinhas não podem impedir isso. Parabéns a vocês três, eu dedico esse voto que eu vou dar hoje. Hoje, a gente dizer do meu orgulho pessoal, eu acompanho a Isidora desde a barraca de lona. Eu era menina ainda quando eu dormia nas ocupações da Isidora, enfrentando a ameaça de despejo da polícia. Estar hoje deputada, enfrentando as adversidades, mas orgulhosamente ocupando esse lugar a partir dessa luta e votar esse projeto é motivo de alegria maior que eu poderia ter no mundo. Então é isso, peço o voto dos colegas sim e mais do que isso, peço aos colegas para se somarem na luta em defesa do direito à moradia, contra os despejos e pela regularização das comunidades. O CEP não pode impedir as pessoas de acessarem direitos que são constitucionais, direitos básicos. Muito obrigada. Obrigado, deputada Bela. Portanto, nós vamos iniciar a votação do projeto de lei nº 3.945. Em votação, o substitutivo nº 1. Em votação. Em votação, projeto que autoriza o governo do Estado a fazer uma troca, uma permuta de imóveis em cumprimento a um acordo judicial celebrado entre o Estado, a Coab, que é a companhia de habitação aqui de Minas e a empresa Granja Vernec, com participação da Prefeitura de Belo Horizonte. A área envolvida é um cenário, é o cenário de um dos mais antigos conflitos fundiários urbanos de Belo Horizonte na região norte da cidade, na divisa com Santa Luzia e Sabará. A presidência solicita a segunda chamada de votação. Em votação. Ainda sob esse projeto, cerca de 9 mil famílias moram na Isidora, formada pelas ocupações Helena Greco, Rosa Leão, Esperança e Vitória. Essa permuta resolve, pelo menos parcialmente, o conflito fundiário em questão. O projeto prevê autorização para a troca pelo Executivo de imóvel de propriedade do Estado, com área total de 2 milhões e meio de metros quadrados, por outro, com quase 2 milhões de metros quadrados de propriedade da empresa Granja Vernec, a ser usado para regularização fundiária e implementação de áreas institucionais municipais. Poderam-se em 52 senhoras e senhores deputados, não houve voto não em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1, discussão em segundo turno do projeto de lei, número 255, 2023, do deputado Charles Santos, que dispõe sobre a desafitação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de São Brás, do Suaçuí. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o projeto. Em votação. Na pauta também uma série de projetos que autorizam o Estado a doar imóveis para as prefeituras. Nesse caso aqui, é um projeto do deputado Charles Santos, que autoriza a doação de um trecho da rodovia MGC 383, de pouco mais de 4 quilômetros, ao município de São Brás, do Suaçuí, que fica no sul do Estado. Essa área deve integrar o perímetro urbano do município e destina-se à instalação de via urbana. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim, 47 senhores e senhores deputados. Novo voto não ou em branco. Em votação está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 2.667, 2021, do deputado Ulisses Gomes, que autoriza o Poder Executivo, a doar ao município de fama ou imóvel que especifica a Comissão de Justiça, conclui pela constitucionalidade do projeto, na forma do substitutivo nº 1, que apresenta a Comissão de Administração Pública, opina pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto não oradores inscritos, encerra-se a discussão. Nós iniciaremos a votação do substitutivo nº 1. Em votação. Por favor, registrar o voto sim da deputada Andréa de Jesus no projeto anterior. Senhor presidente, por gentileza, registrar meu voto sim. Da mesma forma, o deputado Bruno Engler. Em votação agora, em primeiro turno, um projeto que autoriza o Estado a doar ao município de fama um imóvel de uma área de quase 400 metros quadrados. Esse imóvel deve ser destinado ao funcionamento de uma unidade básica de saúde. Segundo o deputado Ulisses Gomes, autor desse projeto, essa transferência é importante para que a Prefeitura possa fazer as reformas necessárias, tendo em vista que o prédio é antigo. Em votação. Votaram sim 48, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo nº 1. Discussão em primeiro turno do Projeto de Lei nº 4.075, 2022, do deputado João Magalhães, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar às áreas correspondentes ao município de Matipó. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1, que apresenta. As Comissões de Transporte e Administração Pública opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o substitutivo nº 1. Em votação. Esse é mais um projeto de doação, no caso agora, de autoria do deputado João Magalhães. Tem imóveis e tem também trechos de rodovia, que é o caso agora. É um trecho da AMG 2960, com quase 3,5 km, essa rodovia corta o município de Matipó. A ideia é que ela seja transferida do Estado para o município, para integrar o perímetro urbano municipal. Mas para que a Prefeitura possa fazer as obras, as melhorias ali, é necessária. Essa formalidade de transferir, oficialmente, no caso aqui, esse trecho da rodovia do Estado para o município. Votaram, sim, 51 senhores e senhores e senhores e senhores. Não voto não em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo nº 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 87, de 2023. Da deputada Lúdia Falcão, que institui a política estadual de prevenção ao abandono e a evasão escolar. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto com as emendas nº 1 e 2 que apresenta. Em discussão, o projeto não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai iniciar o processo de votação deste projeto. Salvo emendas. Em votação. Esse projeto tem emendas nesse momento. Apenas o texto principal está sendo votado. O projeto da deputada Lúdia Falcão cria a política estadual de prevenção ao abandono e evasão escolar que deverá ser executada por meio da articulação entre os órgãos do Poder Executivo responsáveis pelas políticas públicas de educação, saúde, trabalho, cultura, assistência social e por outras políticas que possam contribuir para o sucesso das ações de prevenção e combate ao abandono e a evasão escolar. Votar sim no projeto anterior. Por favor, a gente só vota sim no projeto anterior, deputado Lucas Lasmar. A presidência vai solicitar a segunda chamada de votação. Em votação. A presidência vai solicitar a segunda chamada de votação. A presidência vai solicitar a segunda chamada de votação. Votaram sim 51 senhores e senhores deputados, não houve voto não em branco, portanto está aprovado o projeto salvo emendas Em votação as emendas número 1 e 2, comparecer pela aprovação, em votação Ainda na pauta aqui o projeto que cria política estadual de prevenção ao abandono e a evasão escolar Foi aprovado em votação agora as emendas A emenda número 1 é para que o Estado assuma a responsabilidade de garantir os meios necessários para a promoção de acesso, permanência e também da pré-integração do aluno à escola Já a emenda 2 estabelece que o poder público estadual deve zelar pela permanência na escola dos alunos de 4 a 17 anos A presença da presença segunda chamada de votação Em votação Só complementando aqui, a emenda 2 estabelece que o poder público, o governo do Estado, deve promover, deve fazer com que haja a permanência na escola dos alunos de 4 a 17 anos Matriculados na educação básica, mediante ações integradas entre estabelecimentos de ensino, órgãos estaduais de educação, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente E também o Ministério Público Estadual Votaram 151, senhoras e senhores deputados, não voto não em branco Portanto, estão aprovadas as emendas número 1 e 2 Discussão em primeiro turno do Proédio de Lei nº 95, de 2023 O deputado grego da Fundação, que altera a Lei nº 21.735, de 3 de agosto de 2015 Que dispõe sobre a Constituição de Crédito Estadual não Tributário Fixa critérios para sua atualização, regula seu parcelamento, institui remissão e anistia e dá outras providências A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresenta A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Justiça Em discussão, o projeto não oradores inscritos inserce a discussão no decorrer da discussão Foi apresentado ao projeto 1 emenda do deputado Ulisses Gomes, que recebeu o nº 1 Nos termos do parágrafo 2 do artigo 188 do Regimento Interno A Presidência encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Administração Pública para aparecer Discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 176, de 2023 A deputada Leportela, que institui a campanha de combate a golpes financeiros praticados contra idosos e dá outras providências A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresenta A Comissão de Trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Justiça E a Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 2 que apresenta Em discussão o projeto não oradores inscritos encerra-se a discussão A Presidência retira de pauta esse projeto pela ausência da autora Discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 311, de 2023 Do deputado Sargento Rodrigues, que altera a lei nº 21.733, de 29 de julho de 2015 Que estabelece as diretrizes e os objetivos da política estadual de segurança pública A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresenta E a Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 2 Que apresenta em discussão o projeto não oradores inscritos encerre-se a discussão Vem à mesa requerimento do deputado Sargento Rodrigues solicitando a inversão da preferência na votação De modo que o substitutivo nº 1 seja votado em primeiro lugar Em votação o requerimento do deputado Sargento Rodrigues As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram Aprovado Portanto, iniciaremos a votação do substitutivo nº 1 deste projeto de lei nº 311, de 2023 Em votação Em votação o projeto do deputado Sargento Rodrigues Que altera a legislação que estabelece as diretrizes e os objetivos da política estadual de segurança pública Ele faz uma alteração aí Determinando a adoção de medidas relativas à atuação conjunta dos órgãos de segurança pública no Estado Na implementação da política estadual de segurança E garantindo que na implantação, na supressão, na retirada e na alteração de unidade de qualquer dos órgãos de segurança pública do Estado Haja o envolvimento de outros órgãos Entre as medidas relacionadas para a implantação da política Estão a realização de reuniões entre os órgãos de segurança para o planejamento e a execução das ações operacionais e de inteligência Além de reuniões periódicas entre órgãos sobre as circunstâncias territoriais Para decidir sobre a metodologia e o desempenho das ações operacionais e de inteligência Senhoras e senhores deputados, não voto não ou em branco, portanto está Registro e voto sim, senhor presidente, por favor Registro e voto sim, deputado Bruno Engler Portanto, está aprovado o substitutivo número 1 Com a aprovação do substitutivo número 1, ficam prejudicados os substitutivos número 2 e o projeto original Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 315-223 do deputado Betão Que dispõe sobre a publicização em sítios eletrônicos oficiais dos órgãos do Estado Do cadastro de empregadores conhecidos como lista suja Que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta A Comissão de Direitos Humanos e de Administração Pública opinam Pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça Em discussão, o projeto não oradores inscritos encerra-se a discussão Para encaminhar, com a palavra o deputado Betão Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, público que nos assiste E todos aqueles que nos acompanham aqui na Assembleia e também pela TV Assembleia e as redes sociais Senhor presidente, eu vou procurar ser breve aqui, mas hoje é um dia especial, pois graças aos esforços de todos os militantes Os parceiros de luta, essa pauta, essa reunião extraordinária, esse projeto de lei, projeto de lei 315 barra 2023 de nossa autoria Que dispõe sobre a publicização da lista suja, chamada lista suja, dos empregadores que trabalharam com o trabalho escravo Trabalho análogo à escravidão, que já existe essa lista, mas ela não é publicizada O nosso projeto, exatamente, ele é simples, ele pede que se torne pública essa lista de empresas que se utilizaram de trabalho escravo aqui em Minas Gerais E por que eu queria apresentar aqui a dimensão do cenário que nós estamos vivendo em Minas Gerais Vou trazer alguns dados, só para lembrar os demais deputados Em 2022, aqui no Estado de Minas Gerais, foi o Estado com o maior número de trabalhadores resgatados em situação análoga à escravidão O Estado de Minas Gerais lidera há 10 anos a lista de operações e trabalhadores resgatados De tal modo que, em 2022, superou o número de resgates de 2013 Em 2022, em uma única operação realizada em Varjão de Minas, região noroeste de Minas O número de trabalhadores resgatados foi em torno de 273 pessoas, deputado Luizinho Foi maior do que o total de trabalhadores resgatados no Estado de Goiás, segundo o Estado na lista no Brasil Em inúmeras audiências que nós realizamos na Comissão do Trabalho Nós denunciamos as condições em que outros trabalhadores foram resgatados Sem acesso a saneamento básico, sem acesso a alimentação digna Jornada de trabalho exaustiva, sem os devidos equipamentos Sendo submetidos a trabalharem pela famosa servidão por dívida Essa coisa antiga aqui no Brasil Então, a Comissão de Trabalho e a Assembleia de Minas, eu entendo que não podem ser espectadores Nesse processo, muito menos o governo de Minas Gerais Então, nós colocamos à disposição dos movimentos, dos sindicatos e de toda a população Que, juntamente com o nosso mandato, quer reverter e erradicar esse quadro histórico Que, antes de qualquer coisa, nos remete a um passado racista e escravocrata do Brasil Então, senhor presidente, eu acho que essa é uma pauta, presidente Tadeu Que a Assembleia deveria também abraçar, quem sabe colocar aqui um disco de denúncia Sobre trabalho escravo, para a gente poder receber essas informações Também uma propaganda da Assembleia Legislativa sobre esse projeto de lei Que pertence a toda a Assembleia Legislativa agora A todos os deputados estaduais e deputados estaduais aqui da Assembleia Seria uma boa ideia para a gente poder ajudar nesse processo Então, nós estamos pedindo aqui voto favorável ao projeto E que ele possa ser sancionado pelo governo estadual Muito obrigado, senhor presidente Obrigado, deputado Betão Vamos iniciar a votação do substitutivo número 1 Em votação Esse projeto do deputado Betão está em primeiro turno Ele determina a divulgação nos sites oficiais do governo do estado Do cadastro de empregadores conhecido como lista suja É uma relação com nomes de pessoas e empresas Que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo A presidência solicita a segunda chamada de votação Em votação Ainda sobre esse projeto que prevê a divulgação da lista suja De empresas, pessoas físicas ou empresas que tenham submetido trabalhadores A condições comparadas à de escravo Ele prevê pena de aplicação de crime de responsabilidade E de sanções de improbidade administrativa A quem se negara a executar essa determinação De fazer a divulgação da lista Votaram sim 51 senhores e senhores deputados Não voto não em branco Portanto, está aprovado o substitutivo número 1 Discussão em primeiro turno Proédio de Lei nº 497-2023 O deputado Alencar da Silveira Júnior Que autoriza o Poder Executivo A doar o município de Rio Acima Em móvel que especifica A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto Na forma do substitutivo número 1 que apresenta E a Comissão de Administração Pública Opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 Da Comissão de Justiça Em discussão o projeto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Em votação o substitutivo número 1 Em votação Em votação agora mais um projeto De doação de imóvel do Estado para município No caso aqui projeto Do deputado Alencar da Silveira Júnior Que autoriza o governo do Estado Doar ao município de Rio Acima Um imóvel com área de 2.100 metros quadrados O objetivo é que a Prefeitura destine esse imóvel Para prestação de serviços públicos na área da saúde A presidência solicita a segunda chamada de votação Em votação O objetivo é que a Prefeitura destine esse imóvel do Estado para município de Rio Acima O objetivo é que a Prefeitura destine esse imóvel do Estado para município de Rio Acima Votaram sim 51 senhores e senhores deputados No voto não em branco Portanto está aprovado o substitutivo número 1 Discussão em primeiro turno Do projeto de lei número 607-2023 A deputada Lohana Que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado O evento religioso Caminhada da fé Realizado no município de Leandro Ferreira A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto Na forma do substitutivo número 1 que apresenta A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto Na forma do substitutivo número 2 que apresenta Em discussão do projeto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão A presidência vai iniciar A votação do substitutivo número 2 Em votação Esse projeto aí da deputada Lohana Também em primeiro turno Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado O evento religioso Chamada Caminhada da Fé Realizado no município de Leandro Ferreira Esse evento ocorre no primeiro domingo do mês de julho Desde 1985 Com reflexões sobre a vida de padre Libério A presidência solicita a segunda chamada de votação Em votação A presidência solicita a segunda chamada de 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 votação Votaram sim, 48 senhoras e senhores deputados, no voto não em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 2, com aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original registrar o voto sim da deputada Andréa de Jesus, discussão, voto sim da deputada Macaé Varisso, discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1114 de 2023, do governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a receber do município de Conselheiro Lafayette, mediante dação em pagamento, o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui a preconcionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta. As comissões de administração pública e fiscalização financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão, portanto nós vamos iniciar o processo de votação do substitutivo número 1. Em votação. Esse projeto aí, em primeiro turno, é do governador do Estado e autoriza o Estado a receber do município de Conselheiro Lafayette um imóvel de quase 36 mil metros quadrados. O objetivo é quitar uma dívida de cerca de 24 milhões de reais do município com o Estado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Votaram sim, 47 senhores e senhores deputados, não voto não ou em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1 para declaração de voto. Com a palavra a deputada primeira vice-presidente desta casa, a deputada Leninha, registrar o voto sim, deputado Caixa. Uma boa tarde, caros colegas, presidente, aos que nos acompanham pela TV Assembleia. Primeiro, eu estou aqui com muita alegria e queria agradecer aos deputados e às deputadas que votaram favoravelmente ao nosso projeto de lei 2309 de 2020, que é da minha autoria, da deputada Andréa Jesus, da deputada Beatriz Serqueira, da deputada Ana Paula Siqueira. Esse projeto estava em outra legislatura, num contexto completamente diferente do que nós estamos vivendo atualmente. Mas ele foi fruto também, minha gente, daquilo que a gente já sofria quando nós chegamos aqui nessa casa. Eu me lembro perfeitamente da primeira ameaça que eu recebi. Eu fui eleita presidenta da Comissão de Direitos Humanos e na primeira semana que eu tomei posse como presidenta da Comissão de Direitos Humanos, eu me lembro perfeitamente de uma pessoa que adentrou o espaço do gabinete para fazer ameaças a todos os defensores dos direitos humanos. Eu me lembro perfeitamente das imagens captadas pelo polícia do legislativo desta pessoa que entrou possivelmente armada dentro do gabinete. eu sei que muitas das coisas que nós tomamos como providências nesta casa foram frutos disso que aconteceu e vem acontecendo com as parlamentares desde a legislatura passada. Então, isso não é novidade. Eu me lembro perfeitamente que, ao renovar mais um mandato nesta casa, eu, a deputada Macaé, a deputada Beatriz Andréa Jesus, eu me lembro perfeitamente. Ana Paula Siqueira, Bela, eu me lembro perfeitamente, quando a gente foi reeleita, nós recebemos denúncias, ameaças, enfim, das formas mais sórdidas que os covardes dessa sociedade querem fazer com a gente. Por isso, é muito importante que o presidente e caros colegas tenham te dar coragem de voltar no primeiro turno, num projeto tão importante como esse, para dizer para essa sociedade que nesta casa não se pratica violência de gênero, que nesta casa se pratica a democracia, que nesta casa se pratica o direito de escuta do contraditório da nossa posição enquanto parlamentares. Nós não temos medo de colocar nossas pautas neste parlamento. Nós não vamos nos intimidar, nós não vamos nos calar, nós não vamos recuar com relação a isso. E eu estendo essa fala às companheiras também, à Isa, à Cida Falabella, a todas aquelas mulheres neste país. Não só as mulheres, nós estamos falando também de parlamentares trans, enfim, homossexuais, que têm recebido também ameaças. Então, portanto, a minha fala é para confirmar. Os homens, os homens que ocupam o parlamento não recebem ameaças de morte, não recebem recados. Há sociedade ainda que nos ameaça, uma parte dela, incomoda com a nossa presença aqui nesse espaço, incomoda com a nossa presença aqui porque nós temos a coragem de trazer temas que às vezes são espinhosos nessa sociedade. Por isso, nesta manhã, eu creio que no primeiro turno que nós acabamos de votar esse projeto tão importante, a gente vai dar um exemplo e um recado para essa sociedade que tem em mandar recados de ameaça de morte, de perseguição a nós e aos nossos familiares. Então, o lamento da deputada Beatriz, a fala da deputada Bela, da Ana Paula, enfim, da Lohana, que também tem recebido ameaças. Essas falas aqui não são falas à toa, minha gente, são falas que traduzem que nós precisamos de fato encarar esse assunto com muita seriedade. Para além do aparato policial, para além da escolta, nós precisamos criar mecanismos, não só neste parlamento, mas em todos os poderes deste Estado para garantir que a gente tenha a tranquilidade, porque aqui não é fácil a gente estar nesse espaço tão árido, legislar temas tão polêmicos. Então, a gente quer carregar a leveza que a gente carrega enquanto mulheres, a radicalidade necessária para fazer um bom debate, mas a gente quer ter a segurança de que fazemos isso sem termos que pensar que uma hora ou outra a gente pode ser alvejado com tiros. A gente vê uma motocicleta parar ao lado do nosso carro no trânsito, a gente pensa que aquela motocicleta parada ao lado pode disparar uma arma contra nossas cabeças. Então, nós não estamos falando de um assunto tão simples, por isso eu espero que no segundo turno a gente tenha essa mesma coragem, essa mesma sensibilidade para entender do que nós estamos falando, do sentimento que a gente tem ao acordar pela manhã e para deslocar até aqui ou para cumprir uma agenda da nossa missão enquanto parlamentares. Então, eu queria parabenizar a nossa votação no primeiro turno, conclamar os parlamentares para que a gente vote no segundo turno nesse projeto e a gente devolva para a sociedade um mecanismo que pode ser sancionado pelo governador, efetivado e ampliado em outros poderes para termos a tranquilidade de seguirmos no parlamento com a coragem que nós temos, com a força dos ancestrais para a gente poder construir uma sociedade que a gente não precisa de leis para a gente poder continuar vivendo e continuar defendendo aquilo que a gente acredita na política e acredita na prática da melhor política. uma boa tarde e nós seguimos aqui nessa casa buscando fazer deste espaço essa construção tão importante e as minhas colegas parlamentares, o nosso abraço, o nosso afeto e a todos vocês aqui da casa, os parlamentares que também se sensibilizam com a nossa causa, com a nossa luta, que é uma luta muito nobre e muito justa. Muito obrigada. Obrigado, deputada Leninha. Parabéns pela fala. Com a palavra para a declaração de voto, deputada Andréia de Jesus. Boa tarde, presidente, colegas, deputadas e deputados, a vice-presidenta dessa casa, Leninha, aos trabalhadores. Eu me inscrevi para a declaração de voto, inclusive abri mão do encaminhamento, porque era muito esperado esse resultado favorável ao projeto de lei no primeiro turno, mas a declaração de voto, ela também é um desabafo, é um alívio. O debate que aconteceu aqui na casa foi muito importante e eu quero aqui agradecer aos deputados e deputadas que votaram favorável, que vão seguir com o projeto no segundo turno. E eu peço muito àqueles que têm crítica ao projeto que ajudem a melhorar, porque essa resposta não é para a Andréia, não é ainda para as mulheres que estão aqui sofrendo violência e que precisam de ações emergenciais para garantir que os mineiros que votaram 250 mil votos na Beatriz Serqueira. Não é um equívoco que você está aqui, nenhuma de nós. Nós precisamos ter garantia que o nosso mandato vá até o final e que a gente continue aqui e que a gente influencie novas mulheres a entrar nessa casa. Então, o resultado dessa manhã é o resultado de uma casa que quer, de fato, demonstrar que a democracia não vai caminhar sem as mulheres. E para caminhar conosco é preciso de cuidados. E o Estado de Minas Gerais, deputada Beatriz, Ana Paula, Bela, Lohana, Macaé, que aqui ainda está, tem um ano e oito meses que eu ando de escolta. E é preciso dizer que eles têm garantido a integridade física, sim, mas aos poucos eles vão tirando a sua liberdade, invadindo seu sigilo, invadindo sua vida pessoal. Então, aos poucos, eles vão matando a gente. O mandato segue. Quem me conhece no Estado de Minas Gerais sabe o quanto a gente tem compromisso com os povos, com unidades tradicionais, com essa abolição incompleta. Então, a gente vai seguir denunciando situações de violência do Estado, mas nós precisamos por fim essa situação que nós estamos vivendo. Desde o dia, desde a primeira ameaça até hoje, um ano e oito meses depois, muita coisa e o judiciário mexeu, sim. Todo mês eu tenho audiência e eu preciso até escrever sobre isso, porque é o que a deputada Beatriz falou, são horas do mandato dedicadas a garantir que eu continue vivendo, que eu continue respirando, mas eu não quero só viver e respirar. Eu quero gozar da alegria de chegar em uma comunidade quilombola e ver as coisas mudando na vida dessas pessoas. E é graças a esse novo formato de parlamento, onde tem mais mulheres e mulheres que vieram da luta, como a deputada Bela Gonçalves hoje foi aqui, aplaudida por uma comunidade que não só votou nela, construiu com ela uma alternativa de moradia, de política. Então, elas se sentem representadas. Essa casa tem o dever de garantir que a gente siga esse Estado de Minas Gerais. Então, o posicionamento do governador também foi importante, porque nós estamos falando de mulheres que estão sofrendo perseguição, violência. E, para finalizar, nós temos ainda que avançar, porque tem deputadas federais que também estão sofrendo perseguição e eles utilizam, acho que o mais violento é utilizar o próprio regimento das casas para perseguir as mulheres. A nível federal, o debate sobre o marco temporal e outras violências de Estado está sendo acampado por deputadas também do nosso campo que também estão sofrendo violência. Então, o resultado dessa manhã é uma resposta para a nação brasileira, de que nós precisamos avançar em proteção. E a legislação que a gente está aprovando em primeiro turno não tem como objetivo punir nenhum deputado dessa casa. Às vezes, o discurso fica parecendo que os autores das ameaças estão presentes no plenário, porque eles têm uma preocupação que a legislação alcance eles. E nós precisamos saber se existe gabinete de ódio em Minas Gerais. Essa é uma pergunta que precisa ser respondida. Infelizmente, esse projeto de lei não é para isso, é um projeto preventivo e é isso que eu acredito, eu não acredito em punição como forma de solução de conflitos sociais. Obrigada. Obrigado, deputada Andréia. Com a palavra para a declaração de voto, deputado Bruno Engler. Boa tarde, presidente, boa tarde aos colegas, boa tarde a todos aqui presentes. Senhor presidente, eu vim aqui declarar o voto justamente para falar desse projeto, o PL 2309-2020, porque eu encaminhei esse projeto e o fiz de maneira muito tranquila, de maneira muito técnica, inclusive lendo os trechos do projeto que eu considero problemáticos. E logo depois, a deputada que me sucedeu, sem citar o meu nome, fez críticas aqui ao meu discurso, disse que não adianta se solidarizar com a violência e com as ameaças sofridas e ser contra o projeto, quer dizer, se não votar comigo, a sua solidariedade não vale nada. E ainda desqualificou a ameaça que eu sofri, que eu citei aqui, dizendo que não é a mesma coisa, que ameaça contra um parlamentar homem não vale. Quer dizer então, coronel Sando, que se a gente sofrer ameaça é brincadeirinha, que quando eu recebo um e-mail falando que vão colocar uma bomba no meu gabinete e espalhar minhas banhas pela Assembleia, é uma piada, é uma brincadeira. Quer dizer, quando eu sofro ameaça, quando o Nicolas sofre ameaça e sofre bem mais do que eu, quando o presidente Bolsonaro sofre uma facada, não é em virtude da nossa atuação política. Homem nenhum é ameaçado em virtude da sua atuação política. Provavelmente a gente sofre ameaça pelo time que a gente torce, deve ser, mas aí fica complicado, porque eu torço para o Atlético, o Nicolas torce para o Cruzeiro, o Bolsonaro torce para o Palmeiras, não vai poder torcer para time nenhum? Ou será que a gente também sofre ameaça e sofre violência em virtude da nossa atuação política? E aí, as ameaças que eu sofri, essas sim, vieram ser desqualificadas aqui da tribuna da Assembleia, como uma coisa que não vale, só vale ameaça contra as mulheres. Um parlamentar homem jamais ia sofrer ameaça pela sua atuação parlamentar. Então, assim, o mais curioso é que nós tivemos parlamentares mulheres votando conosco. A parlamentar delegada Sheila, minha colega de partido, votou contra o projeto. Será que ela estava fazendo violência política contra a mulher? Na emenda, além da delegada Sheila, a deputada Lutka, que está, votou conosco. Será que é violência política contra a mulher? Quer dizer, as mulheres podem atuar desde que concordem comigo. Se não, estão praticando violência política. Mas o pior de tudo para mim é que tudo o que eu falei dessa tribuna se confirmou aqui no plenário. Logo que o projeto foi votado, um deputado da esquerda dizendo assim, é, agora os homens vão ter que tomar cuidado com as mulheres aqui na Assembleia. Como assim tomar cuidado? A gente vai ter que medir nossas palavras? O que é que a gente vai falar? O próprio líder do bloco de oposição, o deputado Ulisses, veio aqui e disse que a questão de ordem do deputado Sargento Rodrigues foi uma violência política de gênero. Pô, pessoal, todo mundo ouviu o discurso do Sargento Rodrigues? Ele, em algum momento, atacou alguma parlamentar? Ele, em algum momento, foi violento? Ou ele defendeu a posição? Ele simplesmente defendeu a sua posição. Então, senhoras e senhores deputados, eu vim aqui para alertar. Esse projeto é um tiro no pé. E não é um tiro de 22, não. É um tiro de canhão no pé. Vamos ter cuidado com o que a gente vota. Foi apenas o primeiro turno. Em segundo turno, se esse texto não for corrigido, se ele for mantido do jeito que está, acabou a liberdade para discutir proposições, ideias e debater aqui na Assembleia. E isso é muito perigoso. Para encerrar, eu gostaria só de fazer uma ressalva. A deputada que me sucedeu disse, talvez, se tivéssemos aprovado esse projeto antes, as ameaças não chegariam. Ora, deputada, desde quando o bandido respeita a lei? Se é só colocar no texto da lei que não pode fazer as coisas, não teria homicídio, não teria latrocínio, não teria sequestro, não teria roubo. Ora, está na lei, não pode fazer? Quer dizer que bandido vai respeitar o projeto de lei que nós estamos aprovando aqui? Esse projeto não resolve em nada as ameaças, não resolve em nada a violência, impõe censura e inibe o debate no parlamento. É um projeto que não acrescenta nada e é um atraso aqui ao nosso parlamento. Muito obrigado. Obrigada, deputado Bruno Engley. Sumiu aqui para mim, quem quer o voto? Com a palavra, o deputado Ricardo Campos. Com a palavra, o deputado Ricardo Campos. Em sua ausência, com a palavra, a deputada Lúdia Falcão. Estou extremamente feliz de estar aqui junto com os meus colegas, que por unanimidade votaram contra a evasão escolar. É um projeto que foi feito a várias mãos para que juntos pudéssemos combater a evasão escolar no Estado de Minas Gerais. Nós sabemos o tanto que na pandemia a evasão escolar impactou a nossa economia brasileira, a nossa economia no Estado de Minas Gerais. Um estudo feito pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro constatou que 500 mil alunos por ano deixam de ir à escola, abandonam simplesmente a escola, por não ter o apoio devido às escolas e também por não ter apoio familiar. Esse projeto que institui uma política pública no Estado de Minas Gerais irá combater isso da melhor forma possível, porque nós sabemos o tanto que é importante nós defendermos os nossos alunos, que é o futuro do nosso povo mineiro. E eu fico muito feliz de estar aqui hoje, nessa casa, junto com todos vocês, fazendo com que esse projeto seja debatido, como foi debatido na Comissão de Educação e em outras comissões. Teve emendas, os quais agraciaram nossos projetos, enriqueceram nossos projetos. Outro dado que eu trago para vocês, 60,3% dos nossos jovens, até 24 anos, deixam de ir à escola. E 40,3% são alunos pobres, vulneráveis. 94% não deixam de ir à escola, porque são alunos que têm condição de estudar. E nós sabemos que a realidade está muito longe do que, muitas vezes, o governo tem uma certa tensão. Então, por isso, eu falo para vocês que nós estamos aqui para defender, junto ao nosso governador, a integralidade do estudo dos nossos alunos, com escolas boas, com professores competentes, e fazer com que esses alunos permaneçam na educação, sejam assistidos da melhor forma possível. Agradeço a todos e muito obrigada. Com a palavra, deputado Mário Henrique Caixa, para a declaração de voto. Com a palavra, deputado Mário Henrique Caixa. Na sua ausência, passo a presidência para a deputada Lúdia Falcão, para que eu possa fazer uso da palavra em declaração de voto. Com a palavra, o deputado Bosco. Prezada deputada, que nesse momento preside essa sessão, final da sessão extraordinária, deste dia 30 de agosto de 2023, nesta reunião extraordinária, que aqui votamos e apreciamos matérias extremamente importantes para todos os mineiros, mineiras, para as mulheres militantes na política mineira, projetos de autoria do nosso governador Romeu Zema e também diversos outros projetos de nossa autoria, de autoria dos parlamentares desta casa. E eu gostaria, nesta oportunidade aqui, de poder agradecer todos os meus pares pela votação, pela aprovação do nosso projeto de lei 785 barra 2019. Projeto extremamente importante, sobretudo para este momento. E, é claro, um projeto que vai, sem dúvida alguma, oferecer oportunidade de ampliação de produção no setor do agronegócio, mas, sobretudo, um combate também às queimadas muito comuns neste período agora, que podemos perceber em todo o Estado de Minas Gerais, sobretudo nas margens das rodovias. Esse nosso projeto, aprovado aqui neste plenário, na manhã do dia de hoje, em segundo turno, é o projeto que prevê a cessão das áreas de domínios das nossas rodovias, das rodovias mineiras sobre a jurisdição do DR e as federais também sobre a concessão do governo do Estado de Minas Gerais. Nós temos milhares e milhares de quilômetros de rodovias mineiras, de rodovias federais que passam pelo Estado de Minas Gerais, e cujas suas margens, as áreas que são consideradas como áreas de domínio, são áreas extremamente produtivas e que são áreas que, muitas das vezes, não são utilizadas mesmo pelo Estado e nem pelos produtores rurais. Então, esse nosso projeto autoriza o governo do Estado, através da Secretaria da CEINFRA, através do DR, a fazer a concessão dessas faixas de domínios aos produtores rurais confrontantes com essas áreas, para que eles possam utilizar essas áreas para o plantio de lavoura branca. Lavoura branca são essas lavouras que são de curto espaço de tempo a sua produção. São normalmente plantios que levam desde a sua planta até a colheita algo em torno a quatro meses. e, com isso, nós vamos utilizar essas áreas, aumentar a produção de grãos no Estado e, logicamente, o governo do Estado, a CEINFRA, o DR, terá parceiros importantes, que são os nossos produtores rurais, que vão ajudar a cuidar dessas áreas. Porque a grande maioria das queimadas hoje, espalhadas por Minas Gerais toda, normalmente acontecem, iniciam-se as margens das rodovias. E, pior, essas queimadas adentram as propriedades particulares, queimando lavouras, equipamentos e causando prejuízos incalculáveis. Então, portanto, esse nosso projeto visa exatamente isso, fazer com que realmente o governo possa fazer a sessão dessas áreas por tempo determinado para o plantio dessas lavouras brancas, que já ocorrem em algumas partes do Estado, mas não de forma legalizada, mas que ocorrem de forma legalizada em outros estados e com absoluto sucesso, a exemplo do Paraná e do Estado de São Paulo, cujos produtores rurais utilizam essas áreas e, obviamente, aumentam muito a produção de grão nesses estados e geram mais renda e emprego. Então, portanto, eu quero aqui, finalizando aqui essa nossa declaração de votos, agradecer mais uma vez a todos os parlamentares que votaram conosco, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, e, sobretudo, prestar aqui uma homenagem a todos os nossos produtores rurais, ao nosso homem do campo, porque são eles que são os responsáveis para que os alimentos possam chegar em nossas mesas. E agora, com esse projeto, eles terão condições, sobretudo aqueles que são vizinhos, que são confrontantes com essas áreas, possam ampliar ainda mais as suas produções. Muito obrigado, senhor presidente. Era o que nós tínhamos para o momento. Obrigado, deputado Bosco. Para fazer declaração de voto agora com a palavra, deputado Ricardo Campos. Obrigado, presidente. É com alegria que nós vimos a essa tribuna para transmitir a toda a população mineira a nossa declaração de voto e apoiamento a esse importante projeto aprovado aqui por essa casa, o nobre deputado Rafael, que o deputado bem sabe da nossa luta, e do senhor também, nesse programa de enfrentamento ao assédio e à violência política contra a mulher. O assédio à violência política contra a mulher não é somente, numeramente, nos espaços políticos de poder. mas em todos os espaços que as mulheres adentram e têm todo o direito e capacidade de assumirem, porque mulher pode estar onde quiser. Lugar de mulher é onde elas quiserem estar, onde elas quiserem e puderem fazer por onde está. E nós sabemos que muitos são os tipos de assédio. Assédio moral, assédio sexual, transtornos e perturbações. E essa proposta aqui vai combater esse tipo de assédio. Em especial, promovido por agentes políticos, por empresários, por artistas, diversos cantores, atores, que assediam as mulheres através das redes sociais, através do Instagram, do Facebook, achando que a rede virtual, que o mundo virtual é um mundo fictício e que pode se falar o que quiser e fazer o que quiser. Mas também é uma forma de assédio e esse programa irá combater essa arbitrariedade. Então, parabéns a essa Casa por essa aprovação com o nosso apoio. Mas ainda quero fazer registro aqui ao importante projeto aprovado hoje, que foi aprovado hoje, mas originou de mais de oito anos de debate e de discussões, e que eu quero também saudar o ex-deputado Vigílio Guimarães, que sempre discutiu, junto ao governo do Estado, junto a essa Casa, através da Comissão de Participação Popular, o projeto de lei 3.945, do governo do Estado, que autoriza o Estado a permutar os imóveis dentro do processo judicial que vai agora regularizar a situação ali do assentamento urbano, do Rosa Leão, do Vitória e tantos outros conglomerados na divisa de Belo Horizonte com Santa Luzia. Parabéns a todos os deputados e deputadas envolvidos naquela causa, nessa importante causa, e que nós também abraçamos, mas que eu quero fazer jus aqui ao trabalho do deputado Vigílio Guimarães, que sempre tratou de dialogar com todas as partes concedentes, Prefeitura de Belo Horizonte, Governo do Estado, também proprietários dos imóveis, para agora podermos hoje aprovar essa lei tão importante para promover a regularização fundiária urbana desses assentamentos, e mais ainda. Juntos agora podemos cobrar do governo, do Estado de Minas Gerais e da Prefeitura de Belo Horizonte para que façam todos os investimentos necessários na política de urbanização ali proposta. Tenho dito. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Passo agora à presidência, a vossa excelência. Obrigado, deputado. Com a palavra agora, para a declaração de voto, o deputado Rafael Martins. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas, deputados e deputadas. O que me traz à tribuna nesta tarde, presidente, é o senso de responsabilidade e compromisso com os municípios de Minas Gerais. Nós, deputados e deputadas, precisamos levantar as nossas vozes em defesa dos municípios. É inaceitável o corte de cerca de 60% do repasse do FPM. Eu quero aqui falar sobre a paralisação que está sendo feita hoje em tantas prefeituras mineiras por conta da decisão do governo federal de fazer o corte do repasse do fundo de participação dos municípios em todas as cidades do país, incluindo as do nosso Estado. Essa diminuição do repasse impacta de forma muito drástica a gestão dos municípios, que são os grandes penalizados. Esse corte é de cerca de 60%, como eu disse, e já está acontecendo, presidente, há alguns meses. Comprometimento abrupto na estrutura da prestação dos serviços públicos essenciais, inclusive com a necessidade, deputado Douglas, de demissões em massa nas prefeituras. As cidades já atuam com muita dificuldade, com esse FPM baixo que nós temos hoje, mas é lá no município que a vida acontece, onde o cidadão vive e precisa da oferta dos serviços essenciais da prefeitura no seu dia a dia. Penalizar o município, deputado, sob a justificativa de que o censo é o grande responsável pela diminuição do repasse, não é correto, não é aceitável. Existem outras ações que poderiam ser implementadas, mas que jamais pudessem comprometer esse repasse de cerca de 60% dos municípios que vivem majoritariamente do FPM e do ICMS. O governo de Minas, graças a Deus, tem mantido seus repasses rigorosamente respeitados, mensalmente, que foi o compromisso assumido pelo governador Zema. E, graças a essa gestão inteligente, ele está conseguindo honrar os compromissos, porque, se não fosse assim, certamente os municípios mineiros já haviam colapsado. A minha solidariedade, então, aos prefeitos, prefeitas, sobretudo daquelas cidades bem pequenas, do Vale do Aço, do leste de Minas, da Zona da Mata, onde nós temos atuação e estão severamente impactadas. E fica a esperança, presidente, que o governo federal possa rever essa decisão urgentemente. Obrigado. Obrigado, deputado Rafael Martins. Com a palavra agora, para a declaração de voto, o deputado Douglas Melo. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde ao povo mineiro, colegas, deputados e deputadas. Bom, nesta tarde, eu quero trazer uma notícia muito importante para, principalmente, toda a região de Sete Lagoas. E nós, mais uma vez, temos que agradecer ao governador Romeu Zema, que atendeu um pedido nosso e também dos vários prefeitos ali da nossa região, que é a instalação do SAMU Regional Sete Lagoas. Nós teremos uma região com 35 municípios que será atendida, 32 aderiram à política do SAMU Regional. Então, é uma vitória muito importante e, desde já, eu quero agradecer ao governador Romeu Zema, também ao secretário de Saúde do Estado de Minas Gerais, Fábio Baquerete, porque, enfim, um sonho de toda a nossa região está se tornando realidade. Para se ter uma ideia do quanto esse SAMU Regional, ele será importante para todos nós, são cidades como Abaeté, Buenópolis, Corinto, Curvelo, Félixlândia, Papagaios, Paraopeba, Pompel, Morada Nova de Minas, Santana de Pirapama, Sete Lagoas e Três Marias sendo atendidas. Cada município vai receber uma unidade de salvamento básico, uma USB. Sete Lagoas e Curvelo receberão uma USB e também uma unidade de salvamento avançado, o SA. Portanto, a região terá 14 ambulâncias do SAMU. Olha o quanto que isso vai ser importante, principalmente em casos de acidentes mais graves, o SAMU podendo chegar muito mais rápido para atender as vítimas. Lembrando que o financiamento dessa política, ele vai ser tripartite, ou seja, recurso repassado pelo Ministério da Saúde e também pela Secretaria de Estado de Saúde. E, portanto, os municípios também ajudando para que essa instalação do SAMU regional aconteça. Mas, sem dúvidas, será um marco histórico, uma luta, como eu já disse, de todos os prefeitos da região, luta nossa de deputado estadual. Eu, que fui majoritário e trabalho em várias dessas cidades, me sinto muito realizado e quero pontuar aqui o quanto o governador Romeu Zema, ele tem sido atento às demandas da nossa região. Começamos com a inclusão do Hospital Regional de Sete Lagoas no Acordo da Vale. Nós já temos um bom caminho percorrido, aguardando apenas que a empresa coloque os operários para trabalharem na obra, mas a empresa já vem trabalhando. Conquistamos um recapiamento de Sete Lagoas até a Iveco, uma obra muito importante, valor de R$ 6,5 milhões. A obra já está em fase final. Conseguimos também, com o governador Romeu Zema, um mamógrafo para o Hospital Nossa Senhora das Graças. O aparelho já foi entregue. Há poucos dias, anunciamos uma unidade básica de saúde para o bairro São Cristóvão, em Sete Lagoas, valor de mais de R$ 2,1 milhões. E sem falar também na inclusão da estrada que liga Sete Lagoas-Araçaí no Acordo da Vale. E agora, com a instalação do SAMU regional, SAMU regional em Sete Lagoas, Sete Lagoas será a cidade-sede, mas um compromisso do governo de Minas, conosco, que está sendo cumprido, está sendo realizado. Então, deixo aqui mais uma vez esse agradecimento e mostrando o quanto é importante poder trabalhar ao lado do governo de Minas, ao lado do governador Romeu Zema. Eu, como vice-líder dele nessa casa, me sinto realizado por poder representar a nossa região, mas também por poder falar de grandes obras, de um governo sério e que vem transformando a região de Sete Lagoas. Muito obrigado, presidente, é o que eu tenho para hoje. Deixo aqui um abraço a todos os mineiros e mineiras. Obrigado, deputado. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e deputadas para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Obrigado. Obrigado.